Ela estava parada no canto ao lado da porta, os braços cruzados e uma expressão sombria no rosto. Oh, não fique bravo com ela, Walker. Ela estava apenas conduzindo negócios. Você quer algo e eu quero algo. Não precisa ser pessoal. Certo, querida? Ele se virou e deu a ela um sorriso oleoso que fez meu estômago ainda delicado se revirar em repulsa. Apenas fale o que você tem para dizer, ela ordenou. Tudo bem, você quer dar aos homens um pouco de privacidade então, princesa? Jimmy perguntou, sentando-se no sofá perto da porta. Eu não vou deixar você sozinho com ele, ela disse. Ele deu os ombros e antes que eu percebesse o que ele estava segurando, ele atirou em Kimber com algum tipo de taser elétrico. Ela caiu no chão imediatamente e convulsionou algumas vezes antes de ficar mole. Mulheres, Jimmy riu. Meu coração gelou e eu me lancei em direção a Priscut. Ele casualmente girou o taser para apontar para mim. Acalme-se, príncipe encantado. Ela está bem. Temos experimentado coisas não letais nos estábulos. Ele então rolou a mão e sorriu. Acho que eu gosto disso. Porra, pense, Sam. O que você poderia fazer? Faça com que ele fale. Ganhe em algum tempo. Por que Kimber queria falar com você? O que ela te disse? Nada, realmente. Ele encolheu os ombros. Joguei uma isca sobre aquele garoto, o Landy, que pistolamos ele até a morte quando... Bem, você sabe. Você estava lá. Eu disse a ela que poderia dar informações sobre a condição daquela criança. Você sabe? Dê esperança a ela. Também dê algumas informações sobre o xerife. Tudo o que você disse a ela foram informações inúteis, não é? Jimmy sorriu. Ela desempenhou seu papel muito bem. Não tenho mais nenhum interesse nela. Mas estou disposto a cumprir minha parte do acordo com você. Ah, que acordo? Nós vamos chegar lá. Jimmy disse enquanto pegava um cigarro e acendia com um isqueiro vermelho. O que você disse a Kimber sobre a morte de Kylian Clary? Aquilo é verdade? Jimmy riu. Ele está morto como uma porta. Você que o matou? Você acha que eu o matei? Ele era meu parceiro de negócios útil e leal. Por que eu faria isso? Porque você é um doente por isso. Jimmy reclinou-se na cadeira e deu uma longa tragada no cigarro. Você realmente não sabe de nada, não é? A mina está sob nova direção. Ah, o que você quer dizer? Isso significa que há um novo xerife na cidade, garoto. Eu engoli a bile que subiu na minha garganta. Xerife Walker? Qual razão meu pai teria para assassinar Clary? Simples. Porque Kylian foi o responsável por enviar sua irmã ao encontro com um cavalheiro brilhante e metálico. Eu balancei a cabeça. Eu não posso acreditar que ele estava trabalhando com você. Acredite, garoto. Você não vai nos dar os arquivos sobre Boraska, vai? Porra, claro que não, filho. Isso incriminaria mim e toda a minha família. E os registros médicos de Kylie e Anne Destaro. Acredite em mim. Não há nada aí que possa ajudá-los. Então que merda você quer nos oferecer? Jimmy apagou o cigarro diretamente na mesa do centro ao lado dele e se inclinou para a frente. A chance de matar seu pai. Eu zumbi. Por que você iria querer isso? Olhe ao redor, garoto. Essa cidade virou um pedaço de merda lixo branco, podre e imunda sombra do que já foi um dia. Quando o Walker assumiu a cidade, ele mudou o modelo dos negócios. Costumávamos prestar um serviço nessa cidade. Era uma merda do jeito que fazíamos, devo admitir. Mas no final, as pessoas passaram a viver em uma cidade rica e criar suas famílias como faziam antes que a água fosse contaminada. Drinskin era um pequeno lugar agradável de que as pessoas podiam se orgulhar. Até você tem que admitir isso. Drinskin é uma porra de uma fachada. Nada disso é real. Era real para eles. Para seus professores, seus amigos, até para Maria e Owen Grad. Aliás, ouvi dizer que você assustou eles algumas semanas atrás. Cara, quando eu ouvi essa história eu ri tanto. Não pensei que você abriria a mão do seu anonimato tão rápido, visto que essa era a única coisa que você tinha de vantagem a seu favor. Além de mim agora, é claro. Jimmy Prescott estava maluco. Eu senti como se meu crânio fosse quebrar com a audácia de tudo isso. Trabalhar ao lado de Jimmy Prescott para matar meu pai era a definição de insanidade suicida. De qualquer forma, garoto, foi isso. Seu pai se tornou xerife. O grande novato idiota vira todo o sistema de cabeça para baixo. De repente, viramos uma operação de comércio sexual. Os superiores estão felizes porque eles conseguem as garotas. E mais dinheiro do que antes. O Walker realmente não se preocupa com dinheiro desde que continuem um apoiando para que cada dólar que ganhamos com os estábulos vá direto para os bolsos dos escalões superiores. Não há mais dinheiro para a cidade. Não há mais bebês para as famílias. O legado dos Prescott está em ruínas. É tudo e apenas tráfico sexual agora. É apenas impróprio se me perguntar. E você tem certeza que o xerife está envolvido com tudo isso? Envolvido? Ele está no comando agora, garoto. Você ouviu alguma coisa do que eu te disse? Então você quer que eu o mate? Jimmy tirou o chapéu em minha direção. Eu ficaria muito grato por isso. E por que você mesmo não faz isso? Eu disse, observando o Kimber com o canto do olho. Ela ainda não havia se movido. Porque você é a única pessoa na Terra que vai conseguir matar seu pai. Eu ri. Se você acredita nisso, é mais burro do que eu pensava. Você escolheu o garoto errado, Prescott. Meu pai me mataria sem pensar duas vezes. Era o Whitney de que ele amava. Um arrepio percorreu minha espinha. Amava não era a palavra certa. Eu não acredito nisso. Ele poderia já ter matado você se quisesse. Saindo falando mal da cidade como você fez sobre falar dos bebês roubados. Ele o deixou sozinho aqui, não foi? Ele sabe onde você está. Todo o escritório do xerife já sabe. Mas eles estão proibidos de atacar você. Por ordem dele. Isso não faz nenhum sentido. Quero dizer... Por quê? Prescott encolheu os ombros. Não faço ideia. Acho que provavelmente é apenas um jogo. Você joga até cruzar os limites da cidade. O Walker tinha uma queda por jogos doentios com seus filhos. É nojento se você me perguntar. Temos ideias muito diferentes sobre o que é nojento, Prescott. Eu disse. Acho que você vai mudar de ideia antes de sair da cidade. Jimmy falou lentamente. Você realmente acha que o xerife me deixaria chegar perto dele sabendo que eu tenho uma arma e pretendo matá-lo? Acho que você tem uma chance. Ele gosta de seus jogos. E de qualquer maneira, tenho certeza que ele hesitaria em matá-lo. Você é o único filho dele vivo e tudo mais. Nós dois sabemos que isso é besteira. Eu disse. Jimmy ergueu uma sobrancelha para mim. E digamos que eu consiga matá-lo. Seus representantes não iriam simplesmente atirar em mim? Duvido. Eu tenho um golpe promissor em andamento. Venho planejando isso há anos. Boa parte do povo desta cidade é leal a mim. Mesmo que isso seja verdade, você apenas me mataria quando tudo isso acabar. Eu não faria isso, garoto. Por que não? Você estaria no comando, então pra que me manter vivo? Eu quero Boraska exposta. Eu quero que todos vocês apodreçam na cadeia. Garoto, eu não quero estar no comando. Eu não quero fazer papeladas ou me importar como o dinheiro é tratado ou para onde ela vai. No entanto, você poderia fazer isso. Eu digo, para derrubar o xerife e nomear você mesmo como o grande comandante do campus. Vai se fuder! Eu nunca estaria interessado neste negócio e não entendo porque Kimber pensou que eu estaria. Bem, eu nunca contei a ela sobre essa parte de te colocar no comando. Então que parte você disse a ela? Eu prometi a ela que contaria onde o namorado dela está. Ou melhor, o irmão dela. Eu disse que ela teria uma chance de matar seu estuprador. O estuprador dela já está morto. Você acabou de dizer que ele morreu anos. Na, 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 nao. Jimmy recostou e colocou os braços atrás da cabeça. O abusador dela não está morto. Meu cérebro bateu em uma parede de tijolos. Eu não consegui entender que diabos ele estava tentando me dizer. Não olhe para mim, garoto. Ela não foi designada para mim. Pense melhor tudo o que eu estou lhe dizendo. E então ele clicou. Eu vomitei antes que pudesse conter meu vômito que desceu pelas minhas calças até o chão. Isso mesmo, garoto. Seu pai é o culpado. Você conta. Eu resmunguei. Você pode dizer ao xerife que eu estou indo matar ele. Eu gosto da sua fúria, garoto. Mas controle essa merda. Você vai precisar muito mais do que uma raiva cega aqui. Jimmy largou um pedaço de papel branco dobrado na mesinha do centro ao lado de sua pilha de cinza de cigarro. Essas são as coordenadas da nova operação. Use seu telefone ou algo assim para localizar. Jimmy se levantou e tirou a perna de Kimber do caminho com a ponta da bota. Mal posso esperar para ver o que você está preparando. Basta lembrar que preciso dele morto, não incapacitado. Ele abriu a porta e saiu. Então parou abruptamente do outro lado da soleira. E ah! O xerife sempre usa coletes a provas de bala. Sempre. Provavelmente até mesmo quando ele está transando com sua esposa. Ele riu de sua própria piada e fechou a porta atrás de si. Assim que ele fechou, tropecei até a porta e tranquei-a com as duas fechaduras. Então eu desabei contra a porta e rastejei até Kimber, que não havia se movido desde que foi eletrocutada. Eu estava preocupado que ela tivesse recebido uma carga muito alta para seu pequeno corpo. Ralei Kimber para o lado dela. Uma manobra de salvamento que um adicto como eu precisava saber. E quando fiquei satisfeito por ela ainda estar respirando, arrastei um travesseiro da cama e coloquei debaixo e coloquei debaixo da cabeça de Kimber. Eu queria dar um soco e algo. Eu queria quebrar alguma coisa ou espancar alguém até a morte. Não qualquer um. Meu pai. O homem que Kimber conheceu aos nove anos de idade. O homem que a viu crescer como sua própria filha. Porque eu ainda estava malditamente surpreso depois do que ele fez com Whitney. Eu tinha matado meus monstros. E agora queria matá-lo também. E talvez o pior de tudo. Kimber não tinha me contado. Ela guardou para si para me proteger da dor. Eu era a cara do meu pai. Já sabia disso e Priscot tinha confirmado. Mas ela nunca recuou de mim com nojo ou olhou para mim com medo. Eu sabia que o xerife tinha que morrer. Jimmy Priscot, doentio e louco que era, estava prestes a conseguir exatamente o que queria. Mas eu sabia que também não poderia deixá-lo viver. Priscot não conseguiria me manter vivo e eu seria um risco para seus planos. Ele sabia disso. Ele sabia que eu sabia disso. Ele estava simplesmente me presenteando com uma mentira que eu poderia usar para me consolar enquanto me preparava para enfrentar tudo isso. Porque eu sabia. Se Jimmy Priscot estava me pedindo ajuda, isso significava que ele havia perdido completamente o controle da situação. E se Jimmy, com todo o seu dinheiro e influência, não conseguia ter o xerife morto, ninguém mais poderia. Exceto, talvez, eu. Aposto que meu pai nutria qualquer sentimento remanescente por mim. Eu tinha apenas as amarras iniciais de uma estratégia, mas logo teria um plano completo. E eu sabia com certeza que não poderia envolver Kimber. Eu não iria trazê-la para a mina comigo. Eu a já coloquei em muito perigo. Eu tive que descobrir como executar isso perfeitamente, porque, perfeitamente, era a única maneira de funcionar. Mas, por enquanto, eu ficaria apenas deitado no chão enquanto o corpo latejante doía com minha coerência. Uma dor aguda começou a empurrar em minhas costas entre minhas homoplatas. Foda-se. Eu só tinha alguns dias de vida e não queria morrer sóbrio. Eu não queria sentir tudo o que você sente quando morre. Eu queria estar chapado junto com as estrelas quando minha hora chegasse. Eu merecia pelo menos isso. Não é? O xerife já sabia que eu estava aqui. Prescott estava ficando impaciente. O tempo estava esgotando. Tirei meu telefone de minha calça jeans, encharcada de vômito e desesquei o número familiar. Alô? Cara? Eu preciso de um favor. Kimber se moveu ao meu lado. Antes que eu pudesse impedi-la, ela rolou de costas e começou a se sentar. Uau, devagar. Vá com calma. O... O que aconteceu? Ela olhou para seu suéter em pânico. Eu levei um tiro? Sim. Com um taser. Você vai agradecer a Chris Scott por isso depois. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, Sam. Você está bem? Ele... O que aconteceu? Eu estou bem. Kimber se levantou e olhou ao redor da sala. Ele se foi? Sim. Ok. Ouça, Sam. Eu... Eu acenei minha mão com desdém. Eu já sei o que você fez, Kimber. Chris Scott é um jogador-chave e é inteligente ouvir alguém tão alto que quer virar informante. Sim, mas valeu a pena? Ele lhe deu alguma informação útil? Ele nos deu a localização do novo acampamento que estão usando. Então é verdade. Kimber disse animadamente. Você confia nele? Não, mas acredito que as coordenadas estejam corretas e ele realmente queira que o xerife morra. Ele te disse mais alguma coisa? Ela perguntou. Eu não podia admitir para ela que, depois de tudo que ela fez para me proteger disso, eu descobri a verdade que ela tanto escondia. Não, apenas um monte de besteiras e tangentes aleatórias. Você conhece o Jimmy? Então, qual o seu plano? Vamos entrar lá com as armas em punho? Sim. Mentiroso. Ela não viria nesta missão suicida em particular. Quando? Assim que eu receber meu pacote de Chicago. Assim que eu te levar para um lugar seguro. Assim que tivermos um plano. Ok, e... E ele disse alguma coisa sobre Kylie? Eu não tive coragem de dizer isso em voz alta. Eu simplesmente balancei minha cabeça. Kimber balançou a cabeça e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu assisti a sua luta interior. Eu me lembrava de Kimber bem o suficiente para reconhecer que ela estava procurando algo dentro. Algo pela qual lutar. Era uma coisa muito Kimber de se fazer. Ok, ela finalmente concordou. O que vamos fazer agora? Precisamos inventariar tudo o que está no porta-malas para que eu saiba com quem estou trabalhando. Nós! Kimber me corrigiu. Ah sim, nós trabalhando. Certo, e o que mais? Ela perguntou. Bem, eu não acho que Priscuit seja a única pessoa que sabe que estamos neste quarto de motel. Então vamos descer até a recepção e ver se eles podem nos trocar de quarto para um dos fundos do prédio. No primeiro andar se possível, caso seja necessário uma fuga rápida. Continuaremos estacionando na frente, no entanto. Sim, certo. Kimber estava sentindo. Muito inteligente, Sam. Estou quase impressionada. Sim, acho que sou mais inteligente do que pareço. Não foi isso que eu quis dizer. Você é diferente de quando... Você sabe. Sem as drogas. Você é astuto, estratégico. Isso vai fazer toda a diferença no final. Eu dei os ombros. Eu realmente não sabia quem eu era. Eu estava com muito frio e muito rígido. Meus movimentos pareciam não naturais. A luz do sol que cobria as paredes da sala desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias era berrante e desagradável para mim. Tudo parecia muito cru, nítido e desconhecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, fui capaz de me lembrar de cada minuto do meu dia. Minhas motivações também foram muito mais claras e coerentes. Manter os monstros mortos, matar meu pai e, acima de tudo, manter a segurança de Kimber a todo custo. Esses eram meus objetivos. Paramos o carro na parte de trás do prédio e inventariamos o arsenal de Kimber naquela tarde. Havia dois coletes à prova de balas e 27 armas no total. Sete rifles, duas espingardas, 18 pistolas, incluindo a bereta que eu sempre mantive comigo. Kimber tinha 460 cartuchos variados. Passei a maior parte dos dois dias seguintes fingindo fazer um plano com ela e esperando meu pacote chegar de Chicago. Eu estava começando a me sentir tão culpado por planejar deixá-la para trás que me perguntei se talvez fosse até cruel. Ela queria vingança. Ela merecia. Mas Kimber já havia sofrido muito. Ela não deveria morrer por vingança. Não quando eu poderia fazer isso por ela. A morte que a aguardava em Boraska era uma morte que não merecia. Uma morte honrosa. Eu não poderia viver com isso. Então, um dia, Kimber recebeu um telefonema da recepção enquanto eu estava no banho. Meu pacote havia chegado e não estava lá para interceptar a recepção de avisá-la. Eu odiava esconder qualquer coisa de Kimber, principalmente agora. Mas sabia que se ela descobrisse sobre o pacote misterioso, ela poderia perceber que eu havia planejado algo sem ela. Quando saí do banheiro, o pacote estava na minha cama. Fechado. Kimber estava casualmente enrolada na poltrona, assistindo algo na TV como se nada estivesse de errado. Não comentei nada e movi suavemente a caixa para a área entre a cama e a parede onde guardei na minha mochila. Eu respirei fundo. Eu quase temia este dia porque agora que o pacote estava aqui, as coisas começariam a andar muito rapidamente. Dois dias. Eu disse em voz alta. Em dois dias? Kimber perguntou sem tirar os olhos da tela. Isso. Faremos essa merda na quarta-feira. Eu não conseguia acreditar que eu realmente sabia que era segunda-feira. Normalmente eu estava em ressaca nesses dias. Eram essas pequenas coisas que continuaram a me impressionar. Kimber chutou os pés da cama e se sentou na poltrona. Estamos realmente prontos? Ela perguntou. Teremos que estar. Nosso plano é sólido e estamos ficando sem dinheiro. Precisamos fazer um movimento. Não podemos apenas esperar que eles esqueçam que estamos aqui. Você acha que deveríamos passar por algumas cidades e pegar mais munições? Não vai ser necessário. Se não pudermos fazer isso com 500 balas, realmente não faremos de jeito nenhum. E preciso do número de Priscuit para perguntar quando o xerife estará na montanha. Eu já mapeei as coordenadas que ele nos deu e levará menos de 40 minutos para chegar lá. Certo, eu vou ligar para ele. Ela disse e puxou seu telefone. Não, eu não quero mais que você tenha contato com ele. Uma vez já foi ruim o suficiente. Sam, eu posso lidar com isso. Foi eu que nos trouxe aqui, lembra? Kimber, você sabe o que aquele homem fez? Sim, eu sei melhor do que você, Sam. Ela disse amargamente. Me dê o número. Olhamos um para o outro por alguns minutos, ambos se recusando a recuar. Por que você está tentando me tirar da equação? Ela perguntou finalmente. Eu não estou. Eu menti. Kimber olhou para mim com raiva e então jogou o telefone na minha cabeça. Pegue você mesmo. Ela se recostou na cadeira e me observou enquanto eu pegava seu telefone do chão e importava o número para o meu. Eu sei que você não me deixaria neste maldito hotel, Sam. Ela disse. Claro que não. Eu não iria sem você. Mentiroso. Ótimo. Então eu preciso dizer que antes de matarmos Jimmy, eu quero que ele nos diga onde eles estão mantendo o Kylie. O quê? Eu enviei a mensagem de texto para Priscuit e em seguida tirei a 9mm de baixo do meu travesseiro onde aguardei e verifiquei o clipe pela centésima vez contando as balas. O que você quer dizer com onde eles estão mantendo o Kylie? Eu te falei sobre isso, mas não estou surpreso que você não se lembra. Kylie não está nos Lend. Ele não mora mais com a família há anos. Caso contrário, eu já teria ido buscá-lo quando chegamos à cidade. Jimmy te disse isso? Eu perguntei. Sim. Ele disse que ele está em uma casa ou centro de saúde ou um hospital ou algo assim. Talvez ele nem mesmo esteja em Drinskin. Priscuit não quis me dizer. Mas eu sei que ele sabe e prometeu me dizer se pudermos matar o xerife. Presumo que você planeje matar Jimmy também. Eu quero saber onde Kylie está antes de você fazer isso. Eu concordei. Eu tive que dar isso a ela. Eu daria isso a ela. Eu teria certeza de arrancar essa informação do Priscuit antes de matá-lo. E levar essa informação para Kimber antes de ser morto a tiros. Só não sabia como. E não tinha muito tempo para descobrir isso. Meu telefone tocou. Era Jimmy. Quem diabos está falando? Eu, Sam Walker. Ah, e onde está a garota de Starro? Você fala somente comigo a partir de agora. Ei, é você mesmo? Quando o xerife estará em Borrasca? Ninguém chama aquilo de Borrasca, idiota. Quando diabos ele estará lá, Jimmy? Seu pai está indo para os estábulos amanhã de manhã. Presumo que ele vai ficar mais um pouco do que o necessário. Tem algumas garotas que ele realmente gosta lá agora. Você sabe como é quando você compra uma boneca nova. O xerife está indo para mim na manhã de manhã e provavelmente ficará lá por alguns dias. Eu disse a Kimber. Perfeito. Ela disse. Mas seu tom atraiu. Eu podia ouvir incerteza em sua voz e medo. Eu gostaria de poder dizer a ela que ela estava segura e que nada iria acontecer com ela. Mas ela não podia saber disso ainda. Faremos nosso movimento na quarta-feira de manhã. Pouco antes do amanhecer, eu disse. Deve estar escuro o suficiente para ver, mas ainda assim manter uma cobertura decente. Kimber acenou com a cabeça, então se levantou e começou a andar ao redor. Precisamos preparar muita coisa para amanhã. Descubra quantas armas podemos carregar e quanto de munição pode caber em nossos bolsos. O recarregamento leva um tempo quando você não está treinado. Talvez amanhã possamos revisar as armas que você estará carregando e eu posso familiarizar-o com como carregar rapidamente os clipes. Temos que nos preparar o quanto antes. Talvez amanhã à noite. Boa ideia. Eu disse o mais impassível que pude. Eu sabia que amanhã à noite eu já haveria partido. Mas eu precisava fazer algo primeiro. Algo em que eu estive pensando desde os sonhos que tive no auge da abstinência. Eu precisava rever minha mãe. Eu queria que ela soubesse que eu ainda estava vivo. E precisava saber se ela sabia o que meu pai estava fazendo com as pessoas. Eu simplesmente não conseguiria aceitar que ela sabia. E mesmo se isso fosse verdade, eu acreditava que minha mãe nunca me entregaria ao xerife se ela achasse que ele poderia me machucar. Ela amava muito seus filhos. Eu olhei para a Kimber e percebi que hoje era o último dia que eu teria com ela. Eu precisava tirá-la da cidade. Mas não agora. Ainda não. Era nosso último dia juntos e eu não queria gastá-lo discutindo. Haveria o suficiente disso amanhã. Meu telefone tocou e olhei para baixo para ver uma nova mensagem de Jimmy que dizia Você finalmente planeja agir, garoto? Dormi pouco naquela noite. Acordando bem depois das onze. Grogue e com dores de cabeça. Kimber não disse uma palavra para mim enquanto eu preparava o café atrás da cafeteria do motel. Passamos a maior parte da manhã e do início da tarde em um silêncio prolongado e desconfortável. Eu pensei que talvez ela estivesse nervosa ou com medo e hoje era apenas o silêncio antes da tempestade. Mas com o passar da tarde, peguei-a deslizando olhares calculados e zangados pela sala enquanto fingia ler um livro após livro. E foi então que eu percebi que ela já sabia. O que houve? Eu disse, finalmente terminando a charada. Eu não queria dizer isso. Eu esperava passar mais algumas horas com ela antes do fim. Porque eu sabia que daquele ponto em diante, as últimas memórias de Kimber de mim seriam a traição e engano. Eu me preparei para a luta que se aproximava. Você saiu do seu quarto ontem à noite. Você se foi por horas. Ela disse. Eu não respondi. Não havia sentido em negar. E aquele pacote que você recebeu ontem de Chicago? Ela continuou. Mais da porra de heroína, Sam. Meu coração quebrou com a dor em sua voz. Kimber estava começando a entender o que eu estava fazendo com ela. Você vai negar isso? Kimber perguntou. E embora sua voz estivesse zangada, ouviu o apelo por debaixo. Por favor, negue. Por favor. Eram drogas, não eram? Que diabos é de errado com você? Por que você está fazendo isso, Sam? Kimber gritou, jogando seu livro pela sala, onde bateu na parede atrás da minha cabeça. Você não conseguiu lidar com isso, não é? Você não pode estar lá para mim quando eu mais do que qualquer outra coisa no mundo preciso de você? Você é fraco, Sam. Você é fraco pra caralho. Eu sinto muito. Onde você foi? Onde você foi ontem à noite, hein? Você estacionou na rua onde eu não pudesse ver? Então eu não poderia te impedir? Kimber. Você é um pedaço de merda e eu gostaria que estivesse sido você ao invés de Kylie. Deveria ter sido você. Muitas vezes eu pensava exatamente o mesmo. Mas ouvir isso dela doía muito mais. Eu também. Minha admissão silenciosa pareceu deixá-la sóbria. Kimber apertou as mãos para acalmar a raiva e o medo que estavam gerando correntes elétricas selvagens por todo o seu corpo que se manifestavam como violentos estremecimentos. Ela sabia que era o fim. E pela primeira vez desde que cruzamos para Missouri, Kimber e eu estávamos bem e verdadeiramente sozinhos. Nem mesmo tínhamos mais um ao outro. Não tínhamos nada. Pirescote não vai mais falar comigo. Ela disse com mais calma dessa vez enquanto tentava se recompor. Isso significa o que eu acho que significa? Sim. Eu respondi. Então você está planejando me deixar para trás, Sam? Eu respirei fundo e respondi honestamente. Sim. Isso não vai acontecer. Eu preciso estar lá quando ele morrer. Eu mereço estar lá. Sua voz ainda estava pingando ácido. Mas ela parecia estar firme. Eu sabia que Kimber estava certa. Ela merecia estar lá. Em um mundo melhor, ela veria o morto e observaria a luz deixar seus olhos. Mas eu me recusia a arriscar sua segurança. Não poderia assistir Kimber morrer. Ela já havia sofrido muito. Eu preciso estar lá para arrancar a verdade sobre Kylie de Jimmy Priscott. Eu vou ir. Ela se levantou e tirou os longos cabelos do rosto. Quando vamos partir para a mina? Você vai morrer se for. Eu disse baixinho. Eu não dou a mínima, Sam. Olhamos um para o outro. Não fazia sentido desafiar Kimber. Ela nunca desistiria. Nunca. Três da manhã. Eu finalmente disse. Perfeito. Vou tomar banho e você pode dormir, já que ficou fora a noite toda. Mais tarde, você pode injertar o resto da sua heroína para que seja inútil lá em cima. Mas, rei, pelo menos você vai morrer chapado. Não é egoísta? Kimber juntou suas roupas e lançou um olhar de desprezo para mim enquanto caminhava pelo pequeno corredor até o banheiro. Eu a estudei, esperando me lembrar de todos os detalhes. Esta seria a última vez que eu veria a minha melhor amiga. Porque mesmo se eu de alguma forma vivesse, Kimber nunca me perdoaria por isso. Mas eu mataria seus demônios por ela. Assim como eu havia matado os meus nesta mesma sala dias antes. Rezei para que ela se virasse apenas mais uma vez antes de fechar a porta. Eu só queria ver o rosto dela uma última vez. Mas ela nunca o fez. Eu a machuquei novamente. Desta vez sem piedade. Tudo o que restou do que poderia ser chamado de minha alma foi reduzido a cinzas. Graças a Deus, eu não teria muito tempo de vida porque estaria mancando na linha de chegada do jeito que estava. Meu coração e minha alma queimando. Levantei-me e coloquei a bereta na mesa de cabeceira. Usando um papel carta barato do motel, escrevi uma última carta para Kimber. Assim como sua mãe havia feito anos antes. Desculpe por isso, Kimber. Eu parti com o carro. Há outra picape vermelha que está estacionada perto de nós há uma semana. Eu passei as chaves e elas estão na gaveta. Eu salvei o número de Sif em seu telefone. Ligue para ele quando chegar à fronteira e ele lhe dirá para onde ir. Kimber. Ele conhece meu plano e vai cuidar de você. Coloquei o bilhete sobre a arma e rezei para que Kimber desse a atenção. Eu podia sentir o gosto de sal e cinza quando deixei a porta do hotel se fechar atrás de mim e percebi que conhecia bem aquele sentimento de arrependimento. Dei a volta no prédio e subi no velho Mazda de Kimber. Eu queria deixar seu próprio carro para ela, mas seria muito arriscado transferir as armas do Mazda para a picape vermelha. Saí do estacionamento e entrei na rodovia em direção ao oeste. Havia apenas mais uma tarefa a cumprir antes de fazer minha viagem para a montanha acima. Meu coração afundava a cada quilômetro que passava e havia poucos quilômetros preciosos entre o hotel e minha antiga casa. E antes mesmo de decidir se ir para a casa era uma boa ideia, eu já estava entrando na garagem da minha antiga casa. A casa era muito diferente do que eu me lembrava. Meus pais construíram um anexo na sala de jantar e alargaram a janela em compartimentos no andar inferior. Porque eles sentiram que precisavam de espaço extra quando seus filhos estavam praticamente mortos. Era estranho subir as escadas familiares do pátio e tocar a campainha como se eu fosse um estranho. O carrilhão de dentro também era diferente, mas cadenciado e melódico. Esperei alguns minutos balançando pé a pé e imaginando o que diria a mulher que me criou quando abrisse a porta. Se ela abrisse a porta, eu estava começando a duvidar que houvesse alguém em casa. Como não tinha mais nada a perder, decidi tentar bater na porta da frente. Estava trancada. Bati com força na janela ao lado dela. Mãe? Eu disse pela porta. É o Sam! Nenhuma resposta. Ela estava em casa? Adormecida? Ainda trancada no quarto de Whitney lamentando sua dor depois de todos esses anos? Pulei o parapeito do prédio e fui para o quintal. Meus pais construíram um deck de madeira gigante onde ficava a varanda dos fundos, completo com uma banheira de hidromassagem e até um bar. Eles certamente estavam vivendo bem sem nós, hein? Senti a ira e a indagação fervilhando logo abaixo da superfície, mas segurei meu controle. Um super poder que eu havia adquirido recentemente. Subindo o convés, experimentei a porta de vidro deslizante da cozinha. Ela aprendeu em algo, mas com um forte puxão fui capaz de liberar-o e a porta se abriu, permitindo-me acesso à casa. Havia mais atualizações internas, incluindo pisos de mogno e aparelhos de cozinha da última geração. E por que não? O que mais eles fariam com o fundo da faculdade de seus filhos? Eu pensei amargamente. Mamãe? Eu chamei novamente e pulei a soleira. Enquanto eu esperava por uma resposta, meus olhos começaram a vagar pela sala. A maioria das paredes apresentava algum tipo de arte, mas de vez em quando eu encontrava lindas fotos emolduradas penduradas com reverência entre elas. Fui para a sala estudando fotos emolduradas, todas penduradas na parte mais propícia da parede como se estivessem em adoração. E claro, todas as fotos eram de Whitney. Ele a nunca deixará em paz. Nunca. Eu queria bater em algo. Enquanto vagava pela casa, comecei a perceber que algumas das fotos eram duplicadas, como se meu pai não tivesse fotos suficientes de Whitney para cobrir a casa inteira. Não havia fotos dos meus pais, nem fotos minhas. Subi as escadas e era mais do mesmo. Meu antigo quarto, agora, abrigava uma TV de tela plana e uma cama de bronzeamento artificial. Enquanto o quarto de Whitney estava exatamente como ela o deixara. Eu não suportava entrar no quarto dos meus pais. Onde quer que eu olhasse, eu via Whitney. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu coletei as fotos de todos os cômodos, forward e corredores e em seguida joguei as fotos, incluindo vidro e moldura na pia de mármore profunda da cozinha. Em seguida, peguei uma garrafa de uísque no bar externo e derramei generosamente no santuário do xerife. Peguei um cigarro, acendi e levei o isqueiro até a pia encharcada de álcool, onde explodiu uma pirâmide de chamas famintas. Eu queimaria tudo. Eu iria queimá-lo também. Enquanto eu fumava o cigarro e esperava o alarme de fumaça disparar, ouvi um som familiar do corredor do outro lado da sala. Alguém estava abrindo a garagem. Eu não sabia o que diria ela, mas ela precisava me responder por tudo isso. Eu precisava saber o que ela sabia sobre a morte de sua filha e os crimes de seu marido. Eu ouvi a porta abrir, e então, ela estava andando pelo corredor em direção à cozinha. Joguei meu cigarro nas chamas e fui em sua direção. Mas não era minha mãe que emergiu da escuridão. Emily. Levou apenas alguns segundos para reconhecê-la. Emily não envelheceu muito desde que éramos adolescentes e ela estava absolutamente linda. Mas eu não conseguia descobrir o que diabos ela estava fazendo na minha casa. Emily imediatamente largou as sacolas que carregava em estado de choque e se esgueirou de volta contra a parede. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Ela disse rapidamente, seus olhos atraídos para o fogo silenciosamente queimando atrás de mim. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Por que você está aqui? O que é que está queimando? Sua voz subiu para uma histeria aguda. O que é a anapia? O que você está fazendo na minha casa, Amy? Seus olhos finalmente deslizaram para meu rosto com o uso familiar de seu nome. Eu assisti o reconhecimento hesitante amanhecer nela. Son? Sim. Agora responda a minha pergunta. Por que você está na minha casa? Onde está minha mãe? Sua mãe? Ela repetiu. Sim, ela mora aqui. Sabe? Alta, morena, sempre tentando alimentar todo mundo. Casada com um xerife. Emily finalmente pareceu recuperar a compostura. Emily finalmente pareceu recuperar a compostura. Ela se endireitou contra a parede, mas se recusou a se afastar dela. Na verdade, eu sou casada com um xerife. Pensando bem, ele mencionou que você estava na cidade. Você está casada com meu pai? Meu estômago embrulhou. Sim, há sete anos. Ela cruzou os braços na frente dela e sorriu. O que ele fez com ela? Emily nunca foi assim quando a conheci. Ela era doce, amigável e tímida. Essa era a razão pela qual eu tinha me apaixonado tanto por ela. Com um sentimento de naufrágio, lembrei-me de que meu pai sabia de tudo isso porque tínhamos conversado sobre isso. Meus sentimentos por Emily na adolescência. As palavras de Jimmy voltaram para mim e fez sentido na minha mente. O Walker tem uma queda por jogos doentio com seus filhos. Virei-me e vomitei na pia, apagando um pouco do fogo que agora restava nas pilhas de cinza e vidro retorcido. Isso é revoltante. O que você estava queimando na minha pia? Ela perguntou novamente. Onde está minha mãe? Eu perguntei cuspindo o resto da Billy. Ela morreu anos atrás. Menos de um ano depois que você foi expulso da cidade. Amy disse. Ela estava começando a parecer irritada e entediada. Minha mãe está morta? Sim, morta. Amy cortou. Foi quase um alívio. Se minha mãe tinha partido há tanto tempo, isso significava que ela não tinha feito parte de nada disso. Mas a dor também espreitava lá. Eu só podia esperar que sua morte tivesse sido natural porque, se não fosse, tudo que eu tinha era a oração para que o xerife tivesse misericórdia de sua esposa. Eu sou esposa dele agora. A voz estridente de Amy cortou a névoa da tristeza que me cercava. Como ela morreu? Eu perguntei. Não me lembro. Amy revirou os olhos. Foi há muito tempo, mas não é como se você estivesse aqui, então, o que importa? Você precisa sair daqui, Amy. Ele é um homem muito perigoso. Ela zombou. Meu marido nunca me machucaria. Eu sou a mãe da filha dele. Ele me ama. Você tem uma filha? Com meu pai? Sim. Ela sorriu. Ela está na creche agora. E ela é tudo para nosso mundo. Ninguém mais se compara a isso. Nem mesmo você. Sério? Ninguém se compara? Qual o nome dela, Amy? Eu perguntei. Amy vacilou e o sorriso em seu rosto ficou sarcástico. Eu não vou te dizer. Ela encolheu os ombros. O que é que você está queimando na minha pia? Eu queimei todas as fotos da minha irmã que havia nesta casa. Os olhos de Amy se arregalaram e seu rosto empalideceu quase imediatamente. Você não pode. Você não. Ela engasgou. Sim. Todas as fotos de Whitney se foram. Ele não tem backup dessas fotos. Ela respirou. Ele vai atrás de você. Ele vai te matar por isso. Não se eu o matar primeiro. Amy puxou um telefone do bolso de trás e começou a rolar pelos números. Ela riu, mas foi insincera. Aguda e nervosa. Ele vai matar você. Ele vai te matar quando eu contar a ele o que você fez. Isso. Diga ao xerife que eu estou indo buscá-lo. Eu balancei a cabeça para ela enquanto ela descava. Emily colocou o telefone no ouvido. Eu não tentei impedi-la. Já era tarde demais. E de qualquer maneira, meus olhos voltaram para a pia. Eu não consegui esconder isso. O xerife sabia que eu estava na cidade. Ele provavelmente até sabia que eu estava aqui. Mas se Jimmy Prescott falou a verdade, ele não sabia que eu sabia onde encontrá-lo. E essa era a única coisa que eu tinha a meu favor. Isso e a oração para que o xerife não viesse derrubando das montanhas quando ele descobrisse o que fiz. Eu precisava dele lá, onde tudo havia começado. Amy estava se movendo lentamente em direção à porta dos fundos. Sem dúvida, pronta para fugir assim que a alcançasse. A linha foi conectada de repente e Emily começou a falar muito rapidamente. Amor, mande todos para cá. Ele está... Antes que ela pudesse dizer outra palavra, Amy estava de repente de costas no chão. Seu telefone caído no chão em direção a meu pé. Kimber entrou pela porta de correr tão rápido que nem percebi o que tinha acontecido, até que vi a bagunça de cabelo ruivo em cima da Amy aos gritos. A linha ainda estava conectada, então esmaguei o telefone com salto da minha bota. Quando olhei para trás em direção a Emily, Kimber já estava com a bereta presa sobre o queixo de Amy. Diga uma palavra e eu colocarei uma bala em seu crânio. Emily choramingou. Onde está a mãe de Sam? Minha garganta se apertou. Ela está... Eu não estava falando com você! Kimber gritou comigo. Responda a minha pergunta, senhorita Adler. Ela está... Ela está morta! Amy sussurrou. Como ela morreu? Kimber perguntou. Eu não sei. Acho que... Um acidente de carro ou algo com o carro. Desculpe, eu não me lembro. Eu sou uma... Eu sou uma vítima como você. Kimber largou Amy e ela se encostou na parede. Sua disposição mudou assim que ela foi libertada. A flor murcha e assustada de momentos antes se foi. Amy era mais uma vez a dona de casa. Ela sorriu friamente. Mas claro, sou uma sobrevivente. E agora, uma walker. Amy disse. Vocês dois estarão mortos quando meu marido os encontrar. Kimber se virou e acertou Amy na cabeça com a coronha da arma. Ela caiu de cara no tapete em que estava ajoelhada. Precisamos ir. Eu disse pegando o braço de Kimber. Saia de perto de mim. Ela gritou e se desvencilhou do meu alcance. Kimber me deu um olhar feroz e estendeu a mão. Me dê a chave, Sam. Não. Você precisa sair da cidade imediatamente, Kimber. Eu disse. Ela apontou a bereta para meu peito. Agora! Hesitante, entreguei a chave e ela saiu correndo pela porta. Eu a segui até o Mazda, onde ela abriu a porta do motorista e entrou. A picape vermelha estava estacionada no esmo do jardim da frente. A grama rasgada sobre os pneus e a porta do motorista aberta. Eu caminhei até o Mazda enquanto Kimber fazia uma careta para mim, mas não entrou. Kimber, eu prefiro morrer do que levá-la comigo até a mina. Eu disse a ela pela janela aberta, sua mão flexionada com os nossos dedos no volante. Não me faça deixar você aqui! Ela disse enquanto as sirenes à distância das viaturas da polícia começaram a rastejar na vizinhança. Porra! Eu gritei. Kimber sempre consegue o que quer. Antes mesmo da minha porta ser fechada, Kimber já estava gritando para fora da garagem. Ela fez em tempo recorde a volta para a estrada, mas as sirenes continuaram a ficar mais alta atrás de nós. Eles estão nos perseguindo, Kimber. Onde diabos você está indo? Você sabe onde Borask está e eu não. Você vai me dizer ou não vai? Não, eu disse em voz baixa. Então, há apenas um lugar para ir. Ela disse e antes que eu percebesse para onde ela estava indo, já estávamos lá. Ela parou na parte de trás do Hotel Prince Ride, estacionou e caminhou direto ao nosso quarto de hotel. Ela nem se deu ao trabalho de trancar ao sair. Corri atrás dela, fechando a porta do hotel atrás de mim. Eles sabem que estamos aqui. Temos que sair agora. Kimber caiu na poltrona e começou a girar as chaves do carro em seu dedo. Eu sabia que você iria para a casa de sua mãe. Mesmo quando você está chapado, você não é estúpido o suficiente para correr em Borask a luz do dia. Eu não estou drogado, eu disse. Kimber encolheu os ombros. Você esconde isso bem. E de qualquer maneira, como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Você mentiu para mim o tempo todo. Eu menti? Você escondeu tudo de mim. Somente enquanto eu ainda não confiava em você. E eu concordo que você estava certa. Eu era um irresponsável e sinto muito por isso. Me mata só de pensar no perigo em que a coloquei. Mas você precisa admitir a razão de estar realmente aqui. Deixe-me cuidar do resto. Posso fazer isso agora e eu quero. Eu sei o que está reservado para mim. Eu quero ajudar, Sam. Ela implorou. Eu quero que Boraska vá embora e todos aqueles homens sejam mortos. Eu sei que você quer. Mas não é por isso que você está aqui. Você está aqui por causa de Kylie. Não estou dizendo que isso é errado, Kimber, mas... Eu estou aqui por Kylie, ok? Eu nunca fingi que não era. Mas também quero ver Boraska exposta. As sirenes estavam se aproximando e não estávamos tão perto de sair desta sala. Kimber suspirou. É claro que isso nunca vai acontecer. Achei que poderíamos conseguir os registros, mas não sei como encontrá-los. Esses filhos da puta vão morrer com seus bons nomes. Mas pelo menos eles vão morrer, não é? Sim, eles vão morrer. Finalmente concordamos em algo. E você não vai lá para um confronto suicida, entendido? Ela exigiu. Eu cerrei meus dentes. O tempo para mentir acabou. Mas eu não conseguia concordar com isso. As sirenes desligaram repentidamente. Eles estavam aqui. Kimber, eu disse. Saia, filho. Sabemos que você e sua namorada estão enfurnados neste quarto. O megafone estava vindo do outro lado do prédio. Eles acham que ainda estamos no 202. Kimber sussurrou como se eles pudessem nos ouvir. Era a pausa que precisávamos. Pegue sua merda e entre no carro. Eu disse. Kimber me lançou um olhar desconfiado. Podemos discutir isso mais tarde. Mas vamos dar o fora daqui. Kimber, se eles nos pegar, nenhum de nós vai para a borrasca. Ela acenou com a cabeça, ainda parecendo desconfiada. Mas pendurou a bolsa no ombro e silenciosamente abriu a porta. Rezei para que eles ainda não tivessem cercado todo o edifício. Peguei minha mochila e segui Kimber para fora, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Vamos, Samuel. Não nos faça entrar nesta toca atrás de você. Saia bem legal e obediente para que possamos levar ao seu pai. Ele está realmente ansioso para vê-lo. Ele quer passar um tempo com o pai e filho. Jogamos nossas malas no banco de trás e entramos no carro. Esperei ouvir o megafone novamente antes de arriscar ligar o motor. Desta vez, uma voz diferente foi falada. Samuel Walker, você é suspeito e procurado no ataque criminoso à Kiley Land. Se você resistir à prisão, podemos machucá-lo. O xerife realmente não gostaria disso. Então, não torne nosso trabalho mais difícil. Para onde estamos indo? Kimber perguntou. Apenas para longe daqui. Temos que despistá-los. Sabendo que eles localizariam o Mazda imediatamente, decidi que nossa única esperança era acelerar o iluminar na rodovia. Os pneus cantaram enquanto saímos do estacionamento, indo direto para a rampa da rodovia. Havia poucos lugares para se esconder e percebi que nossa melhor chance era uma das florestas que conheciamos tão bem. Arrisquei uma olhada no espelho retrovisor quando chegamos à rampa. Os policiais foram pegos de surpresa por nossa aparição repentina na parte de trás do prédio e estavam apenas tirando os carros do estacionamento quando entramos na rodovia. Eu pisava fundo no pedal enquanto tomava toda a minha concentração para manter o carro estável na neve que caía suavemente. Eu sabia que havia uma grande possibilidade de que eles nos alcançassem, já que seus carros eram muito mais rápidos que o nosso. Kimber, me dê a arma! Não! Ela disse sem desviar o olhar do espelho lateral. Eu atiro melhor do que você! Ela provavelmente estava certa. Eu não atirava com a arma desde... antes de ir para a prisão. A rodovia começou a curvar e eu sabia que este seria nosso único ponto cego em quilômetros. A única chance de fazer um movimento que eles não poderiam nos ver. Em vez de puxar para a direita, subi uma ansiada de floresta suavemente inclinada e inclinei sobre o divisor da estrada coberto de neve, cruzando o tráfego em sentido contrário e subindo a estrada de acesso mais íngreme e desafiador à minha esquerda. Rezei para que nossos rastros de pneu não fossem visíveis para eles com o tráfego moderado que o feriado jogando neve sobre elas. A neve caía suavemente por entre as árvores enquanto subíamos a estrada da montanha e eu sabia que se fôssemos chegar a algum lugar menos vulnerável, não poderíamos parar. A nevasca só ficaria mais pesada. Kimber permaneceu focada na estrada atrás de nós durante toda a nossa subida. Às vezes, íamos devagar e ficávamos presos a cada dois quilômetros e eu me perguntei se Kimber conseguiria voltar com o carro de manhã. Parecia não haver medo nela, nenhuma ansiedade em sua voz, nenhuma agitação em seus movimentos. Kimber sabia tão bem quanto eu que este era o fim e ela não hesitou em conhecê-lo. Finalmente, vi o que procurava. Um desvio para a estrada mais plana que nos moveria lentamente ao redor da montanha. Pegamos a esquina e dirigi dois quilômetros e meio pela estrada antes de finalmente estacionar o carro. Kimber se virou em seu banco e olhou pela janela traseira. Ele não está mais nos seguindo, eu disse. Como você sabe? Porque já fui perseguido antes. Kimber se virou no banco e riu a unha do polegar. Mas só porque não estamos sendo mais seguidos, não significa que podemos voltar, eu disse. Ele não vai nos deixar sair desta montanha. Eu engasguei com uma respiração profunda no ar, rarefeito da montanha, na esperança de acalmar meu coração acelerado. Kimber deu tapinha nas minhas costas. Respire, Sam. Ela se inclinou para a frente e abriu o porta-luvas. Então, tirou um grande alvo de papel dobrado. Por que você mantém isso no seu carro? Eu perguntei. Kimber encolheu os ombros. Precisamos praticar. Ela abriu a porta e saiu para a neve. Eu a segui. Você acha que eles estão nos seguindo e quer atirar bem aqui? Eu disse. Você disse que não estávamos mais sendo seguidos. Eu confio em você. Ela me deu um pequeno sorriso, como se ela não tivesse dito nada significativo. Kimber confiava em mim. Foi uma vitória agridoce que não duraria muito tempo. Vamos, ela disse. Você precisa aprender a atirar. Use a bereta, já que você a favorece tanto. Honestamente, eu apenas achei que parecia legal. Eu admiti. Sim, e é legal de verdade. Você já atirou com uma arma de fogo antes? Uma vez, mas não acertei nada. Bem, isso não será aceitável aqui. Temos muita munição, mas não vai nos ajudar se você não conseguir acertar nada. Eu não poderia argumentar contra isso. Agora, o xerife provavelmente vai usar um colete. Então, você não pode mirar na massa corporal. Você vai precisar acertar na cabeça dele. O mesmo com Jimmy e qualquer outra pessoa que atire em você. Ok. Eu disse, como se não estivéssemos discutindo sobre policiais treinados e assassinos. Kimber se afastou 20 metros e prendeu o alvo em um galho de árvore. Agora, a bereta é uma arma semi-automática. Então, você não precisa colocar cada cartucho na câmera. Basta apontar e atirar sucessivamente. Certo, eu disse. Você não precisa estender o slide porque já há uma bala na câmera de tiro. Seu pé esquerdo deve estar na frente do seu direito, na altura dos ombros. Segure a arma com as duas mãos. Isso. Agora, alinhe e mire fixo no alvo. Aperte o gatilho quando estiver pronto. O tiro foi mais alto do que eu esperava. Ecoou pelas montanhas por quase 3 segundos. Bem, se eles não sabiam que estávamos aqui, agora já sabem. Não foi ruim. Kimber disse enquanto caminhava até o alvo. Você atingiu o círculo bem externo. Deixe-me corrigir um pouco da sua postura. Trabalhamos durante toda a tarde de forma semelhante. Demorando muito a cada tiro. Eu disparava a arma. Kimber me ajustava ou me dava conselhos. E então, eu tentava de novo. A cada aperto progressivo do gatilho, ficava um pouco mais perto do centro do alvo. Ela trabalhou comigo até que o sol afundou no horizonte e as sombras ficaram muito longas para decifrar uma da outra. Eu estava começando a tremer no frio sem sol. Eu sei que você está congelando, mas esta é a quantidade perfeita de luz para praticar. Você ainda vai sair às 3 da manhã, certo? Sim. Mas Kimber, eu não posso deixar você ir. Você sabe disso, certo? Por que você acha que eu estou ensinando você a atirar? Então você vai me deixar ir sozinho? Eu tenho escolha? Não. Kimber encolheu os ombros. Então ache o que preciso. Foi muito fácil. Enganosamente fácil. Nós dois sabíamos que ela não queria dizer isso. Mas eu não queria discutir. Certo, abaixe-se como ensinei e tente acertar a bétula novamente. Vou pegar o cig para mostrar como se faz com o rifle. Eu olhei para a casca branca da bétula distante através da mira. Eu estava determinado a acertar o tronco desta vez. Mesmo sabendo que não teria o luxo de perder tempo alinhando minhas tacadas na mina. Precisava aprender a usá-las corretamente se quisesse ter algum tipo de chance de sucesso. Eu exalei lentamente e trouxe meu dedo para baixo enquanto envolvia o gatilho. Sam, pare! Eu me virei para ver Kimber parada no porta-malas do carro. Seu rosto estava vermelho de frio na última hora. Mas ficou branco como a neve em que ela estava. O que foi? Vem ver! O que foi? Eu perguntei em confusão. Olha isso! O que? Aproximei-me de Kimber e encarei o porta-malas. Tudo o que restava lá dentro. Era um colete à prova de balas. E um pedaço de papel de ofício amarelo que dizia... Levamos todas suas armas. Sabemos que agora você tem apenas uma arma semi-automática. Estamos deixando este colete balístico para mostrar que jogamos limpo. Seu pai quer ver você. Venha até nós antes de chegarmos a você. As coordenadas estão abaixo. Assinado, os caras bonzinhos. Eles acabaram de ganhar! Kimber disse em uma espécie de perplexidade derrotada. E ela estava certa. Estamos absolutamente fodidos. Não, eu disse. Talvez ainda possamos... Kimber deu um tapa na minha cara. Ela pareceu se arrepender imediatamente. Como se tivesse se surpreendido. Mas continuou mesmo assim. Não seja idiota, Sam. Kimber puxou a 9mm da minha mão e agentou o clipe. Estava vazio. Você não tem nada com você? Nada? Eu perguntei com medo. Eu poderia prosseguir meu plano com pouca munição. Mas não poderia sem nada. Nenhuma! Disse Kimber enquanto colocava o slide. Exceto isso. Uma bala saiu da câmera e caiu na fina camada de neve abaixo de onde afundou. Eu caí de joelhos para recuperá-la. Uma bala. Uma bala. Provavelmente teremos falhado com mil balas. Mas com apenas uma. Eu poderia muito bem colocá-la na minha cabeça. Quando que eles estiveram aqui? Eu estava começando a entrar em pânico. Eu não sei. Depois de fazermos nosso inventário dias atrás ou agora há pouco. Eu não sei. Droga, droga. Como eles sabiam o que estávamos carregando com nós? Eles provavelmente estão nos observando. Kimber disse. Ou Jimmy disse a eles. Eu balancei minha cabeça freneticamente. Incapaz ou sem vontade de compreender nossa situação atual. Eu não conseguia controlar meu medo. Precisávamos nos sentar. Precisávamos nos acalmar. Entre no carro. Eu finalmente disse. Precisamos entrar no carro. Fechamos as portas e liguei o motor soprando o ar quente para dentro da cabine. Corremos por 20 minutos, mas nada parecia dissipar o frio. Talvez devessemos apenas desistir. A voz de Kimber vacilou quando ela finalmente falou. Seu choque estava derretendo em desespero. E voltar daqui mais 10 anos? Eu não queria dizer a ela que não poderíamos partir. Eles estavam rastreando o carro. Eles sabiam exatamente onde estávamos. Eles sempre sabiam. Todas as estradas da montanha já estavam bloqueadas. Todas as estradas agora nos levariam à borrasca. Tirei minha jaqueta e a empurrei para trás, que estava começando a latejar de dor. Kimber dormia e acordava ocasionalmente. Eu desligava o carro para economizar gasolina, certificando-me de cobrir-la com todas as roupas que podia encontrá-la em nossas mochilas. Era meia-noite. A floresta estava silenciosa e não havia luar para revelar o que cercava o carro. Fomos envolvidos por um ar vazio, negro e gelado. Eu estava com frio, cansado e com dores. Precisava esperar algumas horas antes de amanhecer para começar minha caminhada até a mina. E a caminhada até borrasca seria cerca de duas horas e meia de onde estávamos. Eu tinha que deixar Kimber com um gasolina o suficiente para descer a montanha e sair da cidade. Porque assim que o xerife estivesse morto, ou eu, eles estariam procurando por ela. Eu a observei dormir e me perguntei sobre a loucura do mundo. Todos nós deveríamos ter vivido uma vida normal. Nos formarmos juntos, irmos para a faculdade, sermos companheiros de quarto, viajarmos pela Europa. Mas nada disso poderia acontecer agora. E que ironia cruel, era o fato de Kimber ser mais irmã para mim do que jamais fora para a Kylie. O universo era apenas um grande idiota. Esfreguei meus olhos e pensei em enfrentar o frio lá fora para fumar um cigarro. Eu tinha 14 restantes e planejava fumar todos antes de chegar à mina. Eu não quis dizer aquelas coisas. Eu pulei um pouco e Kimber riu baixinho. Eu não sabia que você estava acordada. Quem conseguiria dormir? Ela gemeu. Belo ponto. Droga. Kimber se sentou e tirou 10 quilos de roupas dela. Anotei a hora e liguei o carro. Eu não quis dizer aquilo. Sabe, sobre desejar que tivesse sido você ao invés de Kylie. Não se preocupe com isso. Eu disse, me mexendo desconfortavelmente no meu banco. Eu desejaria a mesma coisa no seu lugar. Não, Sam. Kimber me agarrou pelos lados da minha cabeça e me puxou para perto dela, onde descansou sua testa contra a minha. Não há ninguém que eu preferisse ter ao meu lado amanhã. Eu sei que você não me quer lá. Mas eu vou estar com você até o fim. Com Kimber me segurando do jeito que ela estava, não havia como esconder meus olhos úmidos. Eu puxei minha cabeça para trás e limpei meu rosto com uma manga de flanela surrada. As emoções são muito mais avassaladoras quando você as sente todas de uma vez. Sem responder a ela, abri a porta e saí para o ar penetrante da montanha. Fechei a porta, encostei-me nela e enfiei a mão no bolso com a mão trema. Eu tinha deixado minha parca no carro na pressa de sair, mas não voltaria agora. Meu novo mantra ecoou em minha mente novamente. Apenas uma bala. Ouvi a porta do passageiro se abrir e me virei a tempo de pegar o casaco que Kimber havia jogado para mim. Seu idiota, ela disse. Volte para o carro, está congelando. Você acha? Ela disse sarcasticamente. Dei uma longa tragada no cigarro e senti a nicotina começar a fazer sua mágica. Eu precisava ficar calmo. Uma bala, Kimber. Eu puxei meu cabelo em volta dos ombros. E um colete à prova de balas, ela adicionou. Sim. Bem, na verdade, só é resistente a balas dependendo de como você leva o tiro. Nada é realmente a prova de balas, estou certo? Eu dei a ela um olhar gelado. Bem, eu não sabia disso, mas obrigado. Desculpe. Ela disse com seus dentes batendo. Está tudo bem. Não importa. Eles provavelmente vão atirar na minha cabeça de qualquer maneira. Você está pronto? Porque está muito frio aqui. Você não quer dormir um pouco? Eu vou dormir bastante em breve. Eu pensei morbidamente. Na verdade, não. Joguei fora meu cigarro e segui seu brilho de ambata que ele assentou na neve fresca e ainda caindo. Voltamos para o carro e verifiquei a hora. Mais quatro minutos e eu teria que desligar o motor novamente. Eu sei que você acha que eu deveria ficar. Então me diga, o que eu faria depois que você fosse embora? Kimber perguntou enquanto colocava as duas mãos sobre as saídas de ar. Espere até ouvir os tiros. Assim que o fizer, dê-o fora desta montanha. Se você não souber nada até as seis da manhã, saia mesmo assim. Largue o carro a cerca de cinco quilômetros e saia. Não siga a estrada. Continue indo ladeira abaixo. Ligue para a cifra sem que receber o sinal. Kimber concordou. Interessante. E como eu vou saber o que aconteceu com você? Eu entrarei em contato com você. Ou não. Nós dois sabíamos que provavelmente seria a última opção. As chances de conseguir com apenas um tiro. Especialmente um que meu pai esperava. Eram inferiores a um por cento. Mas eu sabia que eles não nos deixariam sair da montanha até que um de nós estivesse morto. Eu só esperava que fosse o xerife. Verifiquei a hora novamente e desliguei o carro. Quanto tempo demora até chegarmos em Borrasca? Ela perguntou. Duas horas de caminhada. Ah. Kimber se enterrou sob metade das roupas e jogou a outra metade em cima de mim. Você sabe que eu poderia simplesmente seguir você, certo? Eu sei. Eu já podia ver minha respiração e o carro só estava desligado há dez segundos. E a menos que você me diga um plano aceitável. A menos que eu realmente acredite que você possa sobreviver a isso sem mim. Eu irei segui-lo. Você não pode. Kimber, preciso parar de ser um merdinha egoísta e sacrificar algo pelo menos uma vez na vida. Você já perdeu muito. Mas eu preciso fazer isso, Sam. Eu não vou assistir você morrer. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não acha que está sendo egoísta agora? Minha morte não é pra você decidir. Eu cheguei até aqui e estou me preparando pra isso há muito tempo. Você não pode ir sem mim. Deixe-me fazer isso por você, Kimber. Meus monstros estão mortos. Eu os matei. Eu estou limpo. Posso fazer isso. Vou descobrir a verdade sobre Kylie e onde ele está e depois te ligo. Sei que Boraska tem sinal porque Emily ligou para o xerife de lá. Talvez ele pegue com você. Talvez sua guarda esteja baixa já que você é filho dele. Você é o único que ele tem. E tudo. Eu não a corrigi. Eu duvido. Queimamos todas as fotos de sua filha e acertamos sua esposa com a pistola. Valeu a pena. Desse Kimber. Ah, mas o que você quer dizer com as fotos de Whitney? Confie em mim. É melhor você não saber. Kimber suspirou. Uma bala. Uma bala em um colete. Precisamos de um plano muito bom. Sim, precisamos. Eu disse. E eu preciso fazer parte disso. Porra não, Kimber. Eu não vou desistir disso. Nem eu. Olha, eu suspirei. Se eu puder pensar em algo que me dê uma chance razoável de não morrer, você concorda em ajudar de longe? Estou ouvindo agora. Mas você deve esperar que eu argumente. Confie em mim. Eu espero. E foi o que fizemos. Desculti até altas horas da manhã. Antes que eu estivesse pronto, o relógio já marcava três da manhã. Desliguei o carro e peguei tudo o que pude para gastar a caminhada até Boraska sobre minha forma adormecida de Kimber. O frio iria acordar em breve. Me preparei com tudo o que precisava. Fechei a porta silenciosamente atrás de mim e parti sozinho em direção a Boraska. Há muito em quem pensar quando você está caminhando em direção à morte. Mas em vez da besteira existencial, eu esperava que minha mente vagasse dentro e fora do passado. Eu me deleitei com memórias que fui incapaz de evocar por uma década. Da minha família e meus amigos de infância. Não era algo que eu queria esquecer novamente. Encontrar a mina não foi tão difícil. Simplesmente eu segui a estrada que havíamos virado no dia anterior. Tive que me desviar da trilha algumas vezes, mas conhecia bem o mapa agora. E lembrar os detalhes era muito mais fácil. Ainda assim, por mais que odiasse admitir, não queria morrer sóbrio. Eu me perguntei o quanto disso doeria. Se ele atirasse na minha cabeça, seria rápido. Pelo menos era a água pela qual esperar. Eu estava usando seis camadas de roupas, mas congelando até o âmago quando o sol se transformou o céu em cinza escuro. Os cigarros tinham acabado e eu estava ansioso na última hora. Eu precisava de mais tempo, mas sabia que estava quase lá. Saí da trilha em que estava para pegar um atalho ao longo do rio e, em 20 minutos, pude ver a borda do acampamento de demineração. O xerife deve ter me rastreado porque ele já estava parado na grande clareira, de frente à minha direção, cercado por nove de seus homens. Eu, um deles, era Jimmy Priscott sorrindo. Jimmy estava parado alguns metros atrás de meu pai, fumando um cigarro e me observando enquanto me aproximava. Ele piscou com um olho. Antes que eu soubesse que eles estavam atrás de mim, dois policiais ainda uniformizados agarraram meus braços, prenderam-me do lado do corpo e me arrastaram pelos últimos metros até o acampamento. Eles me jogaram aos pés do xerife e ele olhou para mim com nojo. Agora eram treze. Treze homens e uma bala. Eu não conseguia acreditar que tudo se resumia a mentiras e caprichos de merda de Jimmy Priscott. Eu me levantei, percebendo todas as armas subitamente apontadas para mim em resposta. Olhei para o xerife nos olhos. Fiquei enojado ao perceber que éramos quase idênticos em todos os sentidos. Seu cabelo era do mesmo tom castanho escuro que o meu, intocado pela idade. A pele de seu rosto ostentava apenas algumas rugas claras e meu terrível estilo de vida e características envelhecidas de alguma forma combinavam com sua idade avançada. Eu me perguntei como o Kimber tinha suportado meu rosto todos os dias sem se virar com nojo. Olá, velho. Eu disse e cuspi na neve entre nós. Você é um desgraçado maldito. Calha a boca, disse o xerife. Greg, ensina meu filho a ter um pouco de respeito. Nem me preocupei em me defender. Eu não teria tido tempo de qualquer maneira. Greg me jogou de volta na neve antes que eu pudesse piscar. Seu punho acertou minha bochecha sobre meu olho esquerdo e eu não tive pressa em me levantar da neve fria e entorpecente que agora estava pressionada contra meu rosto. Foi nesse momento que eu senti borrasca à minha volta. Era tão ensurdecedor quanto da última vez. Eu podia sentir isso no ar. O medo, o sofrimento e a dor. Eu quase podia ouvi-lo sussurrando através das paredes como eles tinham feito dez anos antes. O prédio atrás do xerife era certamente o dormitório. Era maior do que o outro, mas irradiava a mesma aura de agonia que a morte. Agora escute, Samuel. Todo o seu mistério acaba hoje. Parece que você realmente acredita que uma mulher e um viciado em drogas pode desmantelar sozinho um negócio desse tamanho. Então, você deve ser um idiota. Isso me faz sentir pena de você. Então, por que você simplesmente não entrega a arma e volta para o gueto de onde saiu? Eu me coloquei de joelhos. Não. Não. Você é um louco de merda, filho. Você invadiu minha casa, destruiu a foto das minhas filhas e espancou minha esposa. Você tem sorte de ainda estar vivo. Eu matei crianças por muito menos, Samuel. E olhando para ele agora, eu não duvidei. Você precisa morrer. Bem, então vai lá. Por favor, atire em mim. O xerife estendeu os braços zombando. Sabemos que você só tem uma bala ou duas porque ouvimos seus 15 tiros na porra das árvores. Seus ajudantes riram, mas o xerife permaneceu sóbrio. Apenas lembre-se, garoto. É melhor que sua pontaria esteja calibrada porque quando você atira no rei, é melhor não errar. Eu caí em meus braços quando meus pulmões explodiram em um acesso repentino de tosse. Mesmo se eu pudesse escapar depois que o xerife estivesse morto, meus pulmões não aguentariam. Eu estava fodido. Eu sabia disso. O xerife sabia disso. E seus homens também sabiam. Embora a arma do xerife não estivesse saído de seu coldre, todos, exceto o Jimmy Prescott, tinham as armas apontadas para meu peito ou minha cabeça. Se eu enfiasse a mão na minha jaqueta, levaria um tiro. Ou então, o xerife continuou, você poderia usar esse sentido com o qual nasceu e ir para casa. Inferno. Vou até mesmo pedir para Drett te dar mais heroína quando você chegar lá. Sabia que eu que salvei sua pele por não pagar a heroína que eu fornecia para você? Se dependesse de Drett, você já estaria morto. Meu pai era quem estava por trás do meu fornecedor. O quão estúpido eu fui? Porra, eu nem conseguia me lembrar da última vez que eu paguei por minhas drogas. Ele tem me mantido inofensivo e dóce por anos e eu o deixei fazer isso. Quem diabos era essa pessoa que eu mais amei na minha vida? Não, eu tenho perguntas que você tem que responder. Eu disse a ele através das queimações na minha garganta. Agora, é aí que você está errado, Sammy. Eu não tenho que fazer nada. Nunca. Por que você machucou o Whitney? O xerife puxou a arma do Coldrick e puxou os braços na frente dele apontando para o chão. A única coisa que eu fiz para o Whitney foi vingar a morte dela. Não, você a estuprou. O xerife deu um passo à frente e acertou meu rosto com tanta força com sua pistola que eu senti os ossos se partindo em meu nariz. Eu caí de volta na neve e antes que minha visão clareasse, ele quebrou uma das minhas costelas com a ponta da bota. Fiquei deitado, enrolado de lado por alguns segundos enquanto a dor irradiava do meu peito e minha coluna se espalhava por todos os nervos do meu corpo. eu realmente gostaria de ter um pouco de heroína. Se eu estivesse chapado o suficiente a morte parecia uma gloriosa nota de rodapé. Quando a dor estava beirando o controle rolei e me levantei em minhas mãos e joelhos cuspindo sangue na neve. Eu levantei minha cabeça para olhar para meu pai. Ele ainda estava de pé acima de mim. O punho cerrado na coronha de sua arma é uma raiva vermelha que se espalhou por seu rosto. Esse assunto machuca você? Eu tossi. Nunca mais diga nada tão sujo sobre sua irmã ou vou enfiar minha própria arma abaixo do seu colete balístico e atirar em você na porra do seu estômago. Eu precisava dele com raiva mas não com raiva o suficiente para me matar. Ainda não. E o que aconteceu com minha mãe? Eu fiz uma careta. O xerife deu um passo para trás e sorriu. Sua compostura a recuperou. Ela foi uma mulher e tanto mas lamento por sua morte em um acidente estranho há alguns anos. Eu não acredito em você. Eu disse e sentei de joelhos lutando para respirar. Respirações lentas. Eu não dou a mínima se você acredita em mim. Esta conversa está ficando chata. Você teve sua chance de ir embora. Em vez disso decidiu dizer coisas nojentas sobre sua irmã. Você está falando de coisas sobre as quais não sabe nada. Eu amava Whitney. Você é a porra de um monstro. É assim que você fala de seu pai? Sabe, acho que Greg precisa te ensinar um pouco de mais respeito. Foda-se você. Eu sei o que você fez com Kimber. Ah, é? E você preferia que fosse alguém que ela não conhecesse? Alguém que a enojou como aquele filho da puta geriátrico do Clary? Ou o Priscuit aqui? Ele apontou o polegar de volta para Jimmy. Eu preferia que não fosse ninguém. Eu gritei com ele cuspindo sangrento voando entre o espaço e caindo em sua jaqueta. Ele me deu um tapa em sua mão mas desta vez não caí. Olha o seu tom comigo, garoto. Já é ruim o suficiente que meus homens aqui estejam para ver a piada que meu filho se tornou. Isso é muito constrangedor. Então mande-os para dentro. Vamos conversar. Só eu e você. Você acha que eu estou com medo de você, Sami? Eu nem acho que tem duas balas. Eu acho que você tem apenas uma. Eu acho que você quer usar isso em mim. Bem, vai em frente, filho. Aponte a arma para o xerife para que eu possa matar você de forma legal. Não, até que eu saiba por que você fez isso. Você era meu pai. Eu te amava. Ele riu. Você não se parece com um filho meu. Mas o mais importante você era policial. Você deveria proteger as pessoas. Não, Sami. Sou um empresário. Sempre fui. Mesmo naquela época. Por que diabos você acha que viemos para Drinsk em primeiro lugar? Lembrei-me. Eu não tinha entendido isso quando era mais jovem. Mas agora sabia o que os sussurros significavam. Por causa daquelas garotas e as coisas que elas disseram que você fez. Exatamente. Eu estava ganhando muito dinheiro. Elas estavam transando. Elas tinham 14 anos. Eu rosnei. 14 é mais velho do que você pensa, Sam. E não é como se eu tivesse a tocado. Então era isso que você sempre quis? Um grande império de estupros? O xerife encolheu os ombros. Se for necessário. Estou aqui apenas pelo poder e pelas mulheres. Eu sou um animal alfa, Sam. É por isso que eu não consigo descobrir o que diabos aconteceu com você. Você tem sangue de reis correndo em suas veias. E você as enche de alcatrão. Essa merda foi feita para as mulheres. Mas eu tenho que mandar para seu fornecedor todos os meses. Meu único filho é um viciado em drogas de lixo branco. Como você acha que isso me faz sentir? Este deve ser seu direito de nascença e você é muito fraco para aceitá-lo. Dei-me mais crédito. Sou mais forte do que você pensa. Forte o suficiente para levar uma bala na cabeça e sobreviver? Ele riu. E você, é? A expressão do xerife escureceu. Sam, você! Ei, xerife! Olha o que eu peguei espreitando por aí. 15. 15 homens. Mais dois homens que eu não tinha visto antes contornaram a lateral do dormitório empurrando uma mulher na frente deles. Kimber, eu respirei. Mas o xerife sabia quem era ela. Eu, eu sinto muito, Sam. Eles, eles... Ela gaguejou. Ótimo! O xerife prolongou a palavra. Ouvi dizer que você virou uma espectadora, mas ainda não tinha confirmado por mim mesmo. Olá de novo, querida. O xerife foi até Kimber e passou os dedos ao longo do rosto dela. Ela recuou com seu toque. Não toque nela! Eu gritei e fiquei de pé. Greg enfiou o cano da arma na minha nuca. Sente-se, porra! Ele avisou. Cuidado com seu temperamento, Sam. O xerife reempreendeu. Você está comendo essa gostosa selvagem? Esse é meu garoto. Pelo menos você não virou um viadinho na prisão. Fique longe dela, seu pervertido de merda! O sangue corria em meus ouvidos e a raiva em mim era ensurdecedora. Sam, pare! Kimber gritou. Pare! O Lee vai te matar! O xerife olhou para trás e assinou a cabeça para Greg, que acendeu as estrelas na minha nuca com um punho. Boas maneiras, Sam. Não é assim que você se refere a mim na frente de uma mulher. Eu já tive bastante desrespeito da sua parte. Este é seu último aviso de merda. O xerife se virou para Kimber e puxou o cabelo dela para que seus olhos quase se tocassem. Ela se contorceu contra o homem atrás dela, segurando seus braços. Logo, logo, princesa. Logo, nós vamos matar a saudade. O xerife soltou o cabelo de Kimber e voltou para ficar na minha frente. Onde nós estávamos? Deixe Kimber ir. Deixe ir e eu farei o que você quiser. Oh, sério? Qualquer coisa? Sim, apenas a deixe ir. Você sairia daqui e nunca mais voltaria? Sim. Você ficaria e me ajudaria a administrar meus negócios? Eu respirei fundo. Sim. Você entraria agora para foder uma de nossas garotas? Sim. Por favor, não me chame para essa porra que seja um blefe. Não, son! Kimber gritou. Richard, você poderia calar a boca dessa garota? O xerife perguntou e ouviu um baque nauseante, mas não pude ver através do sangue escorrendo em meus olhos da divisão da minha testa. Agora então, o xerife continuou. Que tal Penelope Dranger? Se bem me lembro, ela era uma vagabunda furiosa com você no colégio. Por que você não vai lá e se vinga um pouco? Tenho certeza que ela adoraria. Eu não... Ela... Ela realmente não é meu tipo. Oh... Acho que a Kimber é mais seu tipo, não é? Não, eu disse rapidamente. Não, outra pessoa. Alguém mais? Que merda de viadinho você é, Jimmy Priscott riu. Olha, esta reunião de família já foi muito doce e tudo mais, mas temos investidores chegando à cidade hoje e um monte de merda para fazer antes de chegarem aqui. Além disso, ainda é cedo e preciso de mais café. Podemos simplesmente matar esse idiota e continuar com o nosso dia? O xerife lançou um olhar irritado para Jimmy. Eu pareço que preciso ser fodidamente entretido agora? Eu disse para meu macaco falar? Não, então calhe a boca, macaquinho. Jimmy encolheu os ombros e tomou um gole de café. Na verdade, Jimmy, pensando bem, leve a garota para dentro e encontre um novo lar para ela, o xerife disse. Seja útil, seu imbecil do caralho. Não, 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 você não pode levá-la para lá, eu implorei. Por favor, eu farei qualquer coisa, pai, por favor, por favor, apenas não afaste-se de entrar aí. O xerife se virou para lançar um olhar enojado e balançou a cabeça em decepção. Então, sem ao menos se virar para ela, o xerife atirou no peito de Kimber onde ela estava e ela caiu na neve sem fazer barulho. Ah, pare de gritar, eu te avisei, Sammy, o xerife disse através dos ecos do tiro ainda ressoando pelo acampamento. Eu caí de joelhos e gritei na neve até explodir todos os vasos capilares do meu rosto. Jesus Cristo, filho, o xerife disse com desgosto. Chega de drama, nem mesmo eu agia assim quando sua mãe morreu. Você a matou! Eu gritei com ele. Você é um assassino! Ele encolheu os ombros. Eu matei muitas pessoas, embora, devo admitir, lamento não ter outras oportunidades como essa. Geralmente, eu gosto das ruivas, mas havia algo nela. Sabe? Aquele lance de tal pai, tal filha. Eu acho. Ele riu. Eu disse pra ela não vir. Eu disse pra ela não vir! Eu murmurei quase sem sentido. Cale a boca! Eu gritei com ele. Greg deu um passo na minha direção, mas meu pai afastou com sua mão. Calma, Greg. Deixe-o explodir de raiva. Ele fez a mesma coisa quando eu tirei um de seus brinquedos quando ele era criança. Não é muito diferente agora. Richard passou por cima do corpo sem vida de Kimber e trocou algumas palavras baixas com o xerife. Eu não podia ouvi-los por causa do agitar do meu estômago vazio, que não parou até que meus músculos abdominais acabaram doendo com a força deles. Richard teve uma ideia brilhante. Você terá um verdadeiro mimo, Sam. Levante-o, disse o xerife aos homens atrás de mim. Eles me colocaram de pé e me empurraram na direção do meu pai. Eu tropecei mas não caí. Não usamos muitas armas por causa do barulho, mas que tal jogarmos o corpo da sua namoradinha no triturador e espalhar seus fragmentos de ossos por toda a montanha? Ele me deu um tapa nas costas. Assim, ela pode ficar aqui na mina por toda a eternidade. aposto que ela gostaria disso. Eu estava tremendo tão violentamente que mal conseguia limpar o sangue dos meus olhos. Não! Eu disse e caí de joelhos na neve. Não! Você tem certeza? Ele perguntou. Eu podia ouvir o sorriso sádico em sua voz. Não! Por favor, eu imploro! Minha voz quebrou em minhas palavras. O sorriso do xerife transformou-se em uma expressão de desgosto. Não implore! Ele cuspiu. Isso faz você parecer fraco. Fique de joelhos agora. Por favor, não toque nela! Eu continuei. Você sabe qual é o seu problema, son? Você não é homem o suficiente para tomar o que quiser. Você não é forte o suficiente para dizer foda-se o que é educado, foda-se as consequências, foda-se a lei. Você é um policial de merda! Eu engasguei. Viu? Agora há um pouco de coragem em você. Às vezes na vida você só precisa reivindicar o que é seu por direito. É dessa maneira que a sociedade foi construída. Por ora, nossa operação pode não funcionar dentro das leis do país. Mas com certeza, trabalhamos dentro do governo que rege a humanidade. Mas e a Whitney? Veja o que você fez com ela. Esse lugar... Não vou avisá-lo de novo, garoto. Mantenha o nome da minha filha fora de sua boca. Qual filha? Eu perguntei. O xerife zumbou. O que posso dizer? Whitney é um nome lindo. É doentio. Você é doente. Você precisa de ajuda. Eu tenho ajuda. Olha ao redor, Sam. Ele gesticulou para os 14 homens parados em um semicírculo ao meu redor. Eu sou um sultão. Esses são meus vassalos e aquele é meu harem. Vai se fuder. Ele suspirou. Estou começando a achar que você não vai mudar de ideia, Sam. Eu nunca vou fazer parte disso. Eu nunca vou parar de tentar matar você. Bem, lamento em ouvir isso. É uma pena. Parece que vamos ter que quebrar você em diversas partes. Mas meio que eu gostaria de ter deixado a garota de estar o viva para presenciar isso agora. Foda-se! Eu cuspi na neve. Se você disser outra merda de palavra como essa para mim, eu vou executá-lo bem agora de joelhos. Os homens do xerife pareciam se inclinar, sentindo um cheiro de sangue na água. E eu sabia o que era isso. Se você me quisesse morto, já teria atirado em mim. Você tem certeza disso? O xerife perguntou e apontou sua arma na minha testa. Por que você não puxa esse gatilho e descobre? Eu tenho certeza disso. Você precisa de mim. Não preciso me esforçar tanto para perceber isso. Eu vejo isso em seus olhos. Você quer manter o legado. Você quer que seu filho assuma seu negócio. Você quer outro walker no comando. A boca do xerife se abriu em um largo sorriso. Mas ele não abaixou a arma. Eu posso fazer outro filho. Você poderia, mas você quer a mim. Você quer me quebrar. Você quer me moldar em você. Porque assim você ganha. Eu já ganhei, Sam. Não. Eu tenho você em minhas mãos. Você é um escravo da sua própria ignorância. Posso dizer e fazer o que quiser e seu orgulho não permitirá que você me mate. Talvez não. O xerife deu os ombros e deixou cair o cano da sua arma em meu peito. Agora, eu posso quebrar suas costelas com a porra de uma bala. Eu ouvi o tiro, mas nem senti entrar em meu corpo. Eu instintivamente coloquei a mão sobre o buraco no meu peito. Eu não precisava sentir para saber que ela estava lá. O som estava pulsando dentro e fora dos meus ouvidos no mesmo ritmo do meu batimento cardíaco enganosamente calmo. Mas através das ondas do som e silêncio, eu podia ouvir todos eles rindo. Dói pra caralho, não é? O xerife riu. Um tiro em um colete dói muito mais do que um chute de uma bota de bico de aço. Mas claro, suas costelas já estavam quebradas, então, isso deve doer muito mais. Eu sabia que estava entrando em choque. Tirei minhas mãos da jaqueta e vi que elas estavam cobertas de sangue espesso e quente. Todas as risadas cessaram imediatamente e o xerife deu um passo em minha direção. Como que a bala entrou? Ele perguntou. Eu não estou com o colete e nem com a arma. Eu respondi. No momento em que ele olhou para ela, Kimber já estava de pé onde eles tinham deixado descartada na neve. Ela estava olhando para o xerife na mira da bereta e antes que alguém pudesse reagir, Kimber apertou o gatilho e matou seu monstro. A bala atravessou o olho do xerife e saiu pela parte de trás de sua cabeça onde se enterrou na madeira do prédio atrás dele. Antes mesmo de seu corpo atingir o solo, as armas foram sacadas de todos os lados e os homens leais ao dinheiro assumiram o controle dos homens leais ao medo. Jimmy Prescott havia de alguma forma vencido. Puta merda, garoto! Vocês conseguiram! Prescott disse, tomando um gole de café e pisando no corpo ao lado do meu pai. Quero dizer, acho que esse ferimento é provavelmente fatal, mas, você sabe, não deixe que isso prejudique seu feito. Inferno! Vou até nomear uma ala em sua homenagem. Ele gesticulou para o dormitório atrás dele. Pare de apontar para ela! Eu exigi. Eu sabia que não tinha muito tempo para comemorar. Ortes, que porra é essa? Jimmy disse. Parem de apontar essa merda para a grande heroína do dia! O homem mais próximo de Kimber abaixou a arma. Ela se dobrou então claramente com bastante dor. Coços quebrados! Jimmy assinou com a cabeça além do pensamento em meu rosto. Seu pai atirou nela com uma .357 que, bom, você sabe, ele atirou em você também. É uma bala muito grande. Ela realmente pode estar sangrando, mas ela vai ficar bem. Você, por outro lado... Eu me esforcei contra a escuridão. Eu precisava viver. Eu precisava dizer a Jimmy o que é isso. Aí sim, minha pólice de seguro para garantir que Kimber deixasse seu lugar com vida. Então, você falou toda aquela merda e nem mesmo estava armado. Você não tinha nada para se garantir. Tem certeza que não quer vir trabalhar comigo? Tenho. Eu tossi. Eu tinha algo comigo. Ah é? E o que é? Isto. Eu saquei um pequeno controle remoto e joguei na neve na minha frente. Jimmy riu. Que porra é essa? Ele disse. É um controle remoto. para as câmeras de vídeo. Ah! Do que diabos você está falando, garoto? Quais câmeras de vídeo? Pela primeira vez desde que conheci, Jimmy parecia abalado. aquelas câmeras de vídeo. Apontei para as árvores onde uma dúzia de pequenas câmeras se misturavam aos galhos escuros, suas luzes vermelhas piscando quase invisíveis. Eu preciso parar o sangramento. Eu ofeguei. Você está brincando comigo, seu merda. É melhor que esteja brincando porque vou colocar uma bala na sua cabeça, coisa que seu pai não fez. Ele ergueu a arma na minha cara, mas parecia em conflito. Se ele acreditasse em mim sobre as câmeras, eu sabia que ele não poderia atirar em mim. Tudo se resumia à minha capacidade de mentir. Vou apenas derrubar essas câmeras e quebrá-las como se elas nunca estivessem lá. Ele disse e engatilhou a arma que estava segurando fixamente sobre minha cara. Elas estão em um feed ao vivo, idiota. Eu disse. O rosto de Jimmy se contraiu algumas vezes antes que ele perdesse o controle e jogasse sua xícara de café no prédio atrás dele. Droga! Jimmy gritou. Foda-se! Foda-se tudo isso! Greg disse e finalmente largou a arma que estava usando para manter um dos homens do meu pai como refém. Eles se espalharam como baratas por todos os lados do acampamento ligando seus caminhões e descendo a montanha em alta velocidade. Jimmy falava ao telefone com alguém enquanto procurava chaves no bolso. Apague tudo! Tire da intranet da escola e longe de vista do Departamento de Segurança Nacional e certifique-se de que tudo isso seja perdido para sempre. Ele fez uma pausa. Eu não dou a mínima onde você está. Precisamos por um fim nisso agora. Volte para a escola e apague tudo como se nada tivesse existido. Não! Foda-se a porra dos backups! Exclua tudo! Jimmy jogou seu telefone no chão e disparou quatro vezes com sua arma. Ele correu para o baú próximo e abriu a porta do carro. Briscote! Eu gritei roucamente. Jimmy fez uma pausa antes de bater a porta e olhar para mim. Kylie! Kylie Land! Tudo aquilo foi uma brincadeira de mau gosto? O olhar de Jimmy se contorceu em um sorriso amargo. Onde ele está? Onde está Kylie? Eu perguntei novamente. Seus filhos da puta! Vocês vão acreditar em qualquer coisa para acreditar que seu amigo ainda está vivo? Ele zombou antes de bater a porta do carro e disparar montanha abaixo. Com a última energia gasta, caí para a frente na neve de costa para o corpo do xerife. Eu podia ver uma confusão dos cachos ruivos de Kimber por cima do meu braço, mas ela estava tão distante. Kimber! Eu engasguei com um monte de sangue na minha boca, mas ela não se mexeu. Com minha força se esgotando, com a areia de uma ampulheta, puxei meu telefone da minha jaqueta e disquei o número de Sith. Ele atendeu no primeiro toque. Fale! Funcionou! Ela está viva! Eu estou vivo por enquanto. Os arquivos estão na escola. Aqueles filhos da puta doente hospedam todos os registros de borrasca no servidor da escola. Drenskenhai. Drenskenhai. Entendi. Você consegue invadir? Estou trabalhando nisso. Esse banco de dados está bloqueado com segurança máxima, mas como eu disse outro dia, eu sou muito bom no que faço. Eu não sei como eles nomearam o nome do arquivo. Eu murmurei e deixei cair o telefone ao meu lado, onde ele afundou um pouco na neve. Eu afundei minha mão por alguns minutos tentando segurar para que não afundasse na neve mais ainda. Entendi. Sif finalmente disse. Eu apenas procurei a merda com mais segurança possível no servidor. Parece que já notaram minha presença na rede. Cara, estou tomando muito cuidado, mas eles definitivamente sabem que eu estou aqui. Eu me senti me afastando do meu corpo. Merda! Eu não posso acreditar que eles mantiveram isso no servidor da nossa própria escola. Que filhas da puta de merda! Eu mal consegui ouvir Sif. Ei, cara, você está bem? Cara? Sam? Sam? E é então o silêncio. Algumas horas antes, o relógio marcava uma hora e trinta e duas da madrugada. Liguei o carro novamente. Kimber murmurou sua aprovação e colocou o rosto ao lado do aquecedor. Ela gentilmente bateu a testa contra o painel. Não chegaremos a lugar nenhum, ela disse. E ela estava certa. Estávamos discutindo por horas algum plano e não concordamos em nada ainda. A missão era suicídio. Não importava o que acontecesse, estávamos apenas discutindo quantos de nós deveriam morrer e em qual ordem. Eles vão te matar se virem você lá. Ponto final. Esses caras não têm razão para te deixar viver. Eu disse. Sim, eu não duvido disso. Mas como você vai atirar em alguém quando você só tem uma bala e eles sabem que você está vindo de qualquer maneira? É, e eles sabem sobre o colete e a prova de balas. Eu adicionei. E eles sabem sobre o colete e a prova de balas. ela repetiu, tornando-o absolutamente inútil. Sim, eu inclinei minha cabeça contra o encosto e fechei os olhos. Eu só queria dormir. Precisamos de mais tempo, pelo menos outro dia. Se não formos até eles pela manhã, eles virão até nós, eu murmurei. E nos matarão de qualquer maneira. Certo, estamos mortos em todos os cenários possíveis. Hum, Kimber de repente se sentou. A menos que... Virei minha cabeça para olhar para ela por um olho. A menos que o quê? A menos que façamos algo estúpido. Ah, Kimber, esse navio já zarpou. Não, escute, estou falando sério. Você veste o colete e me dá a arma. Dividir o colete e a arma? Sim, eles não esperam isso. Sim, porque é estúpido para caralho. Assim que um de nós puxar a arma, eles vão atirar. Então, se esse é o seu plano, prefiro que você use o colete. Não, isso é, isso é... Ela ficou em silêncio por um momento. Bem... Na verdade, isso é muito brilhante. Ela terminou. Eu dei a ela um olhar duvidoso. O que você está pensando? Ouça, eu vou levar um tiro de qualquer maneira e isso realmente nos coloca em vantagem. Deixe ele atirar em mim. E então, quando eles se esquecerem de mim e não estiverem mais prestando atenção em mim, eu vou atirar nele. Bom, você está apostando no fato de que eles não nos revistarão quando chegarmos em Barraska. Sim. E que eles não vão atirar na sua cabeça. Concordo. E também de que eles vão atirar em você. Quero dizer, eles poderiam apenas, você sabe, mantê-la lá. É um risco. E finalmente, que Jimmy estará lá para assumir o controle da situação, como prometeu. Kimber concordou. Ok. Todos os riscos são aceitáveis. ela sorriu. Você está chapada, Kimber? Eu não estou. E você está? Porque para que isso funcione, eu vou precisar de que você dê um jeito nisso. Bem que eu gostaria. Eu zombei. Kimber ergueu uma sobrancelha. Aquele pacote não continha drogas. Você sabe? Eu disse. O quê? Desculpe, mas não pude te dizer na hora. Você teria percebido que eu iria sem você. Você é um idiota, Sam Walker. Então, o que tinha naquele pacote? Eu dei os ombros. Era um pacote de cuidados de SIT. Ele me enviou câmeras de vídeo. Por quê? Para quê? Lembra-se daquela noite que desapareci com um carro por várias horas? Os olhos de Kimber se estreitaram. Sim. Usei as coordenadas que Jimmy Perskut me deu para encontrar Boraska 2. Por favor, não chame assim. Além disso, por favor, me diga que você está brincando. Desculpe, mas não estou. Não pude ver muito ou ouvir nada, mas estava lá. Eu conheço o caminho agora. É a razão pela qual estamos estacionados nessa estrada agora. Não acredito que você foi para Boraska. Eu nem posso acreditar em você, Sam. Isso é loucura. Sim, eu percebi isso, mas já era tarde demais. E a coisa toda levou mais tempo do que deveria porque eu tive que ser furtivo. O que, não sei se você notou mais, não sou uma pessoa muito graciosa. Eu tive que escalar a porra das árvores para fazer o velcro dessa merda abaixo. Ah, e eu tinha que encontrar o lugar de qualquer maneira. Então, puta merda, vamos ter filmagem real da mina. É brilhante. Não exatamente. Elas são câmeras fictícias. O que significa? Elas não são reais? Sim, elas são vendidas como reais. São impedimentos. Mas então, por que você arriscaria por isso? Por que se preocupar em colocar câmeras de prevenção? Para, você sabe, impedir qualquer um de me matar. Ah, droga, eu realmente queria que elas fossem reais. Sim, eu também, mas de jeito nenhum eu conseguiria instalar e configurar algo assim. Porra, se tivéssemos um filme, nem precisaríamos dos arquivos de Boraska. Sif acha que se descobrimos onde os arquivos estão, ele pode invadir e baixá-los. Kimber suspirou. Se descobrirmos, tem tantos C's. Então, você realmente quer levar um tiro, hein? Acho que é o melhor plano que temos. Talvez eu apenas tropece no acampamento logo depois de você. Você sabe, ser pega de propósito. Dessa forma, eles vão presumir que você está com a arma e eu estava apenas sendo descuidada. Sam, Sam, ela estava me sacudindo. Eu tinha adormecido. Sam, acorde, acorde. Boa tarde, Sam Walker. Lamento acordá-lo, mas os detetives estão pedindo para entrevistá-lo desde ontem. Receio que sejam muito insistentes. Tentei me concentrar na mulher parada ao meu lado. Tudo estava muito branco. Onde eu estou? Hospital de Drinsk. Eu sou a doutora Clava e já que você vai falar com dois dos homens mais rudes que já conheci, vou aumentar um pouco da sua morfina. Pisquei algumas vezes contra as luzes brilhantes que ardiam em meus olhos. Não, não, sem morfina, por favor. Pode cortar isso. Você tem certeza? Você vai sentir muita dor se eu fizer isso. Ela disse enquanto caminhava até o soro. Ah, sim. Desligue-o. Onde está Kimber? Onde ela está? Além disso, como eu não estou morto? Eu não sou o médico de Kimber, então não tenho certeza de quem você está falando. Quanto à sua sobrevivência, você deve isso a um cirurgião bastante habilidoso da equipe daqui. Eu já podia sentir a dor irradiando no meu peito abaixo do meu coração. Existe alguma maneira de você deixar mais escuro aqui? Com certeza. Ela respondeu enquanto caminhava até a porta e apagava as luzes. Boa sorte. Uma enfermeira virá mais tarde para verificar você. Eu não reconheci os dois homens que empurraram a doutora Clava na porta. Eles eram homens de aparência séria com um ar seco e imediatismo sobre eles. Sam Walker, meu nome é agente Grant e essa é agente especial Tripney. Nós somos da investigação federal. Como você está se sentindo? Estou bem. Minha voz parecia tensa e tentei me sentar. Quando ficou claro que eu não conseguiria, o agente Grant agarrou meu braço para me firmar e apontou para o controle remoto na beira da cama. Eu segurei o botão elevar até que a cama me colocou no nível dos dois. Estamos aqui porque você foi encontrado inconscientemente e quase morto na cena de um crime junto com uma mulher de 27 anos e o cadáver do xerife do condado. Grant continuou. Parece certo. Eu disse e esfreguei meu rosto. Eu estremeci quando escovei o nariz. Eles haviam consertado os ossos mas ainda estava muito sensível. Eu nem queria ver meu peito. Você pode comentar sobre os eventos que o levaram a esse local? O agente Grant perguntou. Tripini permaneceu em silêncio. Claro, eu adoraria. Claro, eu adoraria. Mas primeiro eu realmente preciso saber onde Kimber está. Ela está sob custódia federal dando sua própria declaração. E o que aconteceu com todas as mulheres lá? Lá na mina? As pessoas foram presas lá? As vítimas foram retiradas do local. E por que vocês só estão falando comigo agora? Tentei entrar em contato com os federais durante anos sobre o Boraska. Esse é o nome local para o grupo de tráfico? Ah, quase. Estremeci com uma apunhalada de dor que ricochetou da minha espinha as minhas costelas. Não temos nenhum registro de você entrando em contato com o FBI a qualquer momento. Sim, mas eu fiz. Isso será tratado. Uma investigação interna foi aberta devido a, digamos, informações confidenciais vazadas pela imprensa na noite de quarta-feira. Ah, sério? E eles receberam algum tipo de pacote de imprensa? Você sabe sobre isso? Trepini finalmente falou. Eu não sei nada sobre isso, mas eu sei muito sobre o resto. Eu tive vontade de rir. Isso era ridículo. Eu estava vivo, o xerife estava morto, Boraska havia partido e todos os associados a ele estavam caindo. Era quase tudo o que Kimber desejava. Não poderia estar realmente acontecendo. Os detetives puxaram suas cadeiras que estavam encostadas na parede até a câmera. Você se importa se gravarmos seu depoimento? Porra, não. Eu quero que tudo isso seja registrado. Tudo bem. Grant começou colocando um gravador na cama ao lado da minha perna. Comece dizendo sobre seu pai. Alguns dias depois, estava do lado de fora de uma das enormes tendas que os federais haviam erguido na pista de um pequeno aeroporto indrínseco. Era velho e estava em ruínas e abandonado. Grant tinha prometido Kimber para mim em uma hora e eu nervosamente fumava um cigarro no frio enquanto esperava do lado de fora da tenda gigante. Eles me disseram que precisariam segurá-la por mais tempo já que confessamos ter matado um policial. Grant disse que o promotor quase certamente se recusaria a prestar queixa devido às circunstâncias que rapidamente vieram à tona. Mesmo assim, ainda era cedo e as águas estavam turvas. Não estaríamos mais sob custódia. Mas também, não tínhamos permissão para deixar a cidade. Eu puxei minha jaqueta mais apertada enquanto o vento cortava as ruas e vielas da extensa cidade de tendas ou, como Grant se referia, era a Operação Central. A agente especial, Trippini, havia me dado um espanador marrom grosso que eu estava usando desde que minha própria jaqueta foi tomada como prova, o que não me incomodou porque este casaco era mais quente de qualquer maneira. Son! Virei-me no momento em que Kimber saltou sobre mim, envolvendo os braços em volta das minhas costas e me apertando com força. Eu cedi, gruindo de dor e tentando não deixá-la cair. Kimber me soltou imediatamente. Eu sinto muito, esqueci que você levou um tiro. Bom, com certeza você me lembrou. Estreme-se. Trippini saiu de trás de Kimber e acenou para mim. Vocês já podem ir. Há um Ford Explorer que vocês podem usar que está no estacionamento de Draper na frente da unidade do comando móvel. Aqui estão as chaves. Não saia da cidade e não fale com a mídia ou com os locais. Na verdade, não falem com ninguém sobre isso. Encontramos o carro exatamente onde ela disse e entramos, batendo as portas com o vento cortante. Você vai ter que dirigir, eu disse. Eu não acho que consigo fazer isso. Eles não deram nenhum analgésico para você? Kimber perguntou. Me prescreveram um Tilenol. Oh meu Deus, eu quero chorar por você. Mas ainda assim, bom para você, Sam. Ela sorriu para mim e saiu para a estrada. Honestamente, não posso acreditar que eles deram alto a você do hospital depois de alguns dias. Você levou um tiro quase no peito. Eu estou bem ciente disso. Eu ri. Todos os hospitais estão cheios. Todos os hospitais num raio de 80 quilômetros e um móvel para os casos menos graves. Foi o que me disseram. Puta merda, Kimber respirou. Quantas mulheres haviam em Boraska? Você não sabe? Eu perguntei. Não, eles não me disseram nada. Eles até tiraram a TV do quarto de hotel em que me prenderam. 132 vítimas. Kimber engasgou. Essa foi minha reação também. Mas, nunca ouvi tantos, nem quando eu estava lá. Talvez 60 no máximo. Acho que Jimmy não estava mentindo, afinal. O xerife passou dos limites e era um homem de negócios. Eu disse sarcasticamente. Vire aqui, Kimber. Ênfase no era. Kimber sorriu. Eu não poderia culpá-la por estar feliz por ele estar morto e, embora fosse meu pai, eu também estava. Eles não te contaram nada, hein? A única coisa que eles me disseram é que você estava vivo e só porque eu comecei a jogar talheres neles. Eu ri. Bem, acho que vou ter que dar a notícia então. Todos os principais veículos de notícia receberam uma cópia dos registros de Boraska na sexta-feira e os arquivos eram aparentemente muito detalhados. investigações abertas foram acionadas em todo o mapa. Isso, Kimber disse. E eles pegaram todo mundo que estava na folha de pagamento, incluindo Jimmy Priscott. O quê? Eles o pegaram? Ela perguntou animadamente. Grant disse que ele não durou nem um dia. Que idiota, ela riu. E eu realmente queria dizer a você, foi um belo tiro aquele que você deu naquele dia. Eu já pratiquei aquele tiro mil vezes. Esta foi a primeira vez que meu alvo estava realmente vivo, no entanto. E, hey, parabéns por levar uma bala e sobreviver como um campeão. Agora virei à direita. E sim, quem diria que eu seria excelente em levar um tiro? Eu me pergunto que tipo de carreira eu poderia fazer com isso. Kimber encolheu os ombros. Testador de coletes? Ela estava diferente agora. Desapareceu a versão ansiosa e desanimada dela que eu vim conhecer nas últimas semanas. Esta era a Kimber que eu me lembrava dela antes de sua mãe morrer. Feliz, desembaraçada, esperançosa. Eu não conseguia acreditar que estava prestes a arrancar tudo dela. Mas ela merecia saber. Pegue essa outra rua. Bem aqui. Onde estamos indo? Ela perguntou finalmente. Você vai ver. O sorriso de Kimber vacilou. Não tenho certeza se gosto disso. No final desta rua, procuramos o número da casa 445. Ali! Ela disse e parou em um lugar na frente de uma casa grande de estilo gótico. É mesmo esse lugar? Desanimador. O que há aí? É um lar coletivo. Uma casa coletiva? Ela riu. De quem? Eu não disse nada, mas a observei com atenção. Kimber ficou séria. Eu não... Você quer dizer... Suas mãos, que estavam enfiadas nas mangas, de repente cobriram a boca quando ela percebeu por que estávamos aqui. Kimber começou a balançar a cabeça. Mas Jimmy disse... Eu ouvi dizer... Bem, ao contrário das últimas palavras de Jimmy Priscot para mim, eu não acredito em tudo o que ele disse. Eu respirei fundo. Os Land deixaram a cidade como quase todo mundo há dois dias. De acordo com Grant, eles não levaram seu filho mais velho com eles, apenas o pequeno Parker. Kimber continuou a olhar para a casa com as mãos na boca. Ela parecia prestes a chorar. E... Eu continuei. Grant ordenou que o zelador de Kylie parasse de dar-lhes os remédios diários até que pudesse falar com seu médico, que fugiu da cidade como o resto de Drinsky. Então... Kylie está lá dentro? Kimber respirou. E... E ele está sem medicação? Por... Por... Por dias. O que significa que se ele foi sedado por todo esse tempo, como Jimmy disse, ele... Ele não pode mais ser o mesmo, Kimber. Kimber tossiu nas mãos, mas soou como um soluço reprimido. Eu coloquei o braço ao redor dela. Você está bem? Ela tirou as mãos da boca e sacudiu para soltar a das mangas. Depois pegou a chave e desligou o carro. Eu estou bem. Estou pronta. Ótimo. Vamos pegar a porra do nosso garoto. Eu disse. Tocamos a campainha da casa palaciana e uma jovem atendeu, parecendo exausta e irritada. Oi. Estamos aqui para ver Kylie Lande. Eu disse a ela. Kylie Lande? Você por acaso é da família? Ela perguntou, afastando o cabelo ruivo despenteado do seu rosto. Sim. Somos da família. Kimber disse. A mulher cruzou os braços e encostou-se no batente da porta. A família de Kylie não visitou nem uma vez todos esses anos que ele esteve aqui. Você está na lista de visitas autorizadas dele? Eu duvido. Eu ri ironicamente. Mas nós vamos entrar de qualquer maneira. Kimber acrescentou, imitando a postura desafiadora da mulher. Ela suspirou e baixou os braços. Bem, eu não me importo. Eu sou a única aqui. Todo mundo saiu da cidade por causa de todo esse escândalo. Ela se afastou e entramos no saguão. Ela se afastou e entramos no saguão. A mulher fechou a porta atrás de nós e apontou para a grande escadaria. Ele está em seu quarto. Segunda porta à esquerda. Ah, e por favor, lembre-se de que ele não fala nada, então não espere que ele fale com vocês ou se mova ou faça qualquer coisa. Se quiserem trazê-lo para baixo, me avise que pegarei a chave do elevador. Certo. Obrigada. Kimber disse para o ar atrás dela enquanto subíamos as escadas. Eu a segui atrás mais devagar, respirando fundo. Por favor, Kylie. Por favor. Por favor. Que isso seja real. No momento em que cheguei ao topo da escada, Kimber estava parada na porta aberta do quarto de Kylie como se ela não pudesse suportar ir mais longe. Ela estava chorando baixinho em suas mãos e quando ela se virou e me viu, ela começou a balançar a cabeça. Eu... Eu não posso. Eu simplesmente não posso, Sam. Eu me aproximei e dei um abraço em Kimber. Está bem. Vai ficar tudo bem. Levei alguns minutos para me preparar mentalmente antes de finalmente me virar e olhar para a sala. Kylie estava em sua cadeira de rodas de frente para a cama e ele olhava fixamente para o carvalho rodopiante na parede à sua frente. Ele não reagiu as nossas vozes e não se mexeu. Eu não tinha certeza se ele estava piscando. Soltei Kimber e entrei lentamente no quarto. Sentei-me na beira da cama na frente de Kylie para estudá-lo. Seus ferimentos estavam todos curados, exceto o nariz que permaneceu fora do lugar e quebrado. Ele estava vestindo calças de flanela e uma camiseta branca indescritível e meias. Seu cabelo era comprido e uma barba ruiva cobria a metade inferior de seu rosto. Seus olhos estavam fixos por cima do meu ombro, preguiçosamente fixado na parede atrás de mim. Kylie? Eu disse enquanto me movia na linha de sua visão. É o Sam. Ele piscou. Os olhos de Kylie pareciam tentar se concentrar em mim, mas quando me mexi, eles não me seguiram. Eu podia ver que não havia ninguém por trás deles, mas não conseguia aceitar. não depois de tudo que passamos. Kylie, por favor, me diga que você está aí. Eu implorei, mas não havia nada para mostrar que ele havia entendido. Seus olhos ficaram vidrados e eu sabia que o que restava de Kylie era apenas a mais básica das funções cerebrais. Merda! Eu lamentei. Kimberly estava soluçando abertamente. Pare! Ela sussurrou. Sam, pare! Eu trabalhei para me controlar. Nos últimos dois dias, eu me convenci de que havia mais em Kylie do que quando fui levado a acreditar na última vez que o vi. Eu precisava que ele fosse mais do que um vegetal sem alma que deixei para trás, mas ser confrontado com a concha humana na minha frente fez a verdade doer ainda mais. Levantei-me da cama e fui até a janela para ver a neve cair lá fora. um novo pó para cobrir este lugar. Tínhamos ido tão longe, mas não o suficiente. Tínhamos vencido em quase todas as formas imagináveis com a menor probabilidade, mas ainda não era o suficiente. Eu queria a Kylie de volta. Eu queria estar completo. Ouvi Kimberly sair da porta e me virei para vê-la sentá-la na frente de Kylie. Ela pegou as mãos flácidas dele e a segurou enquanto ela suavemente dizia a ele que tinha sentido falta dele, que ainda o amava. Então ela deitou a cabeça no colo dele e continuou a sussurrar para Kylie em meio às lágrimas. Eu me virei para assistir a queda na neve. E então eu ouvi uma voz que não falava desde o dia em que ele mandou Jimmy Priscott se fuder há dez anos antes na montanha grossa e silenciosa. Kimberly? Obrigada.